Nota de esclarecimento. Venho por meio desse comunicado informar a todos que participaram da nossa vaquinha solidária em benefício da cirurgia da Senhora Maria. Essa nota tem como objetivo dar total clareza em todo o processo. Então estarei deixando no primeiro comentário o vídeo mostrando detalhadamente todos os valores arrecadados. Se a partir de hoje você vê alguma campanha de vaquinha ou PIX, pode ignorar porque está finalizada. Então assim que terminar o vídeo, vai no primeiro comentário e veja como terminamos nossa ação beneficente. Aqui fica todo o meu agradecimento a todos. Então vamos continuar com o vídeo. Está chovendo muito quando alguém bate na porta da família Martin e o chefe da família vai abrir. Barão M. Field, o homem que um dia salvou o camponês Martin de perder sua vaca para uma jogada de jogo fraudulenta, está em sua porta. Naquela ocasião, o camponês prometeu que algum dia devolveria o favor ao barão e agora ele veio com um pedido. De trás do manto do homem idoso, aparece uma garotinha. Razel, única neta de M. Field. O barão a adotou após a morte de seu filho e da esposa dele, quando a menina ainda era um bebê. Agora, Razel tem oito anos. O barão irá para Eldorado e não pode levar a menina com ele, então pede à família Martin que a acolha. O barão se despede de Razel, esperando que dessa vez consiga finalmente acertar o grande prêmio. Ele parte apressado e o camponês só tem tempo de se desculpar com sua esposa pelo que aconteceu. A mulher olha os sapatos diferentes nos pés da menina e o vestido com a barra rasgada, ela sente um peso no coração, como se uma pedra tivesse sido colocada ali. Para ela, enquanto Razel morar com eles, será considerada parte da família. No entanto, a menina terá que trabalhar assim como as outras crianças da família, as irmãs Amélia e Belly e o irmão Noel. Passado um mês desde que Razel passou a viver com a família Martin, a mulher compartilha suas experiências com o marido. A menina sempre a chama de Amy ou senhora, ela se comporta com quietude e assim que acorda, vai limpar as coisas. O marido diz que Razel ainda é uma criança e é difícil para ela se acostumar com uma vida onde parece comer o pão dos outros. Ele pede à esposa para não se preocupar, confiando que a menina logo se adaptará. Então, já pensou em ganhar um celular novo gastando apenas R$ 3 e concorrendo com pouquíssimas pessoas? Ou mesmo ganhar R$ 500 enquanto ajuda alguém que precisa? Pois é, agora você tem essa chance. Além de poder ganhar um celular novo, você continua a ajudar com a campanha que encerramos há pouco. Não perca tempo e corre no primeiro comentário. Lá terá a transparência da campanha encerrada e também a forma de participar da nossa nova campanha beneficente e concorrer ao grande prêmio. Então, continuando com o vídeo. Depois de acalmá-la, ele sai para o jardim para verificar a cerca e o galinheiro. A senhora Martin decide começar a trabalhar e quando começa a amassar a massa, Razel se aproxima oferecendo ajuda. Toda a família sai para o jardim para ver os brotos que surgiram. A mulher se surpreende, pois tinha certeza de que com a chuva forte, os brotos haviam sido levados pela água. No entanto, Razel os havia plantado novamente e os cultivado. Como todos estavam ocupados, a menina decidiu fazer isso sozinha. Quando a senhora Martin pergunta como ela conseguiu fazer os caules quebrados brotarem, Razel responde que apenas se sentou e começou a observá-los. Razel percebeu que cada um deles era diferente assim como as pessoas. Ao tocá-los, ela conseguia sentir o que eles precisavam. Alguns estavam muito sedentos, outros precisavam ser enterrados de forma diferente e outros queriam ser plantados ao sol. Razel os acariciava suavemente para animá-los e para dar um impulso de energia. Ao ouvir a história dela, os Martins se entreolham surpresos e silenciosos. De repente, falam em unísono sobre as mãos da menina, confiantes de que estavam diante de algo muito especial. Graças a essas mãos, tudo o que estava morto floresceu, os animais deram cria e os campos se tornaram como um mar dourado ao redor de Razel. Toda a família examina suas mãos, afirmando que são especiais e que nunca haviam visto algo assim pessoalmente. Ao ouvir isso, a menina mal pôde esperar para testar suas mãos em outro tipo de trabalho. Todos correm atrás dela e agora tudo o que ela toca começa a dar frutos. Seja árvores frutíferas, gado ou galinhas, até o pão que a menina assa, fica fofo e leve. Tudo o que Razel toca é excelente. Agora ela chama a senhora Martins carinhosamente de tia. Quando uma pessoa infeliz se torna feliz, os que estão ao seu redor também compartilham desse sentimento. Noel olha pela janela e vê uma carruagem já familiar chegando na casa. O barão Emifield entra pedindo desculpas por estar tanto tempo ausente. Ele veio buscar sua neta que por algum motivo não está em casa. Então ele vai para o lado de fora procurá-la. Finalmente, Razel é encontrada se escondendo em um fardo de feno no celeiro com suas tranças saindo de dentro do feno. O barão pega a menina pela mão, mas ela resiste, recusando-se a ir com ele porque quer ficar na fazenda. O senhor Martins intervém na conversa e informa com pesar ao barão que a menina tem um talento inato para a agricultura. No entanto, Razel terá que deixar a fazenda, pois é a única herdeira do barão. É hora de se despedir e a menina agradece a família que se tornou sua, deseja felicidade a todos e promete se encontrar com eles novamente. A senhora Martin entrega a Razel um presente de despedida. Uma cesta de vegetais e frutas, toda a família a abraça. Agora, Razel está sentada ao lado de seu avô que dorme dentro da carruagem que a levará para longe da fazenda. Segurando a cesta de vegetais contra o peito, ela promete para si mesma que um dia, terá sua própria fazenda. Onze anos depois, Razel trabalha em um banco na pequena cidade de Haley, no centro do império. Um cliente ao lado dela lê um jornal, e a menina anota um anúncio sobre a venda de uma fazenda por oito mil moedas de ouro. O funcionário pergunta a Razel se ela vai fazer uma pausa para ir à padaria que costuma frequentar. Sim, ela sempre vai a essa padaria e embora eles coloquem pouca manteiga no pão, é bem barato, custa apenas duas peças de prata. De repente alguém a chama e ao se virar, Razel vê seu avô, a quem não via seis meses, pois ele havia ido para algum lugar. O barão piscou para a neta e disse que finalmente conseguiu acertar o grande prêmio, insistindo que dessa vez era verdade. Razel, no entanto, já parou de acreditar em suas histórias e agora apenas a cena com a cabeça cética. A menina está muito cansada e sugere que seu avô tome um café, depois voltem para casa, cozinhem e jantem juntos. Amy Field acredita que ninguém recusaria um jantar preparado por Razel, pois ela é ótima na cozinha, mas agora eles não têm tempo. Ele entrega a menina um pacote e, ao vê-la confusa, explica que se trata de um documento de posse de terras. Amy Field se lembrou do sonho de Razel em ter uma fazenda e o realizou. A menina agora tem sua própria terra onde pode cultivar o que quiser. Na verdade, a terra mal pode ser chamada de fazenda, é mais como uma horta, mas o barão tem certeza de que nas mãos habilidosas de sua neta, ela florescerá. O sol brilha constantemente sobre o solo plano e bem cuidado. A casa, embora pequena, é suficiente para uma pessoa. O barão explicou que o local estava situado bem no centro da capital e que Razel precisava cuidar disso antes que tudo fosse tirado de sua infeliz família novamente. A jovem se surpreendeu com as palavras de seu avô e logo soube que no passado, Amy Field teve sorte e comprou uma pequena casa com um jardim de legumes por um preço barato. No entanto, um proprietário de alto escalão comprou todas as casas ao redor para demolir. O barão chorando, anunciou que a casa deles era a última restante e que caso os donos não aparecessem até o dia 2 de maio, o terreno seria considerado abandonado e tudo seria demolido. Apesar disso, Razel tinha todos os direitos legais sobre o terreno. Se agisse rapidamente, conseguiria chegar a tempo. O barão segurando os ombros da neta, insistiu que ela fosse imediatamente para conseguir salvar a casa. Após alguns segundos de silêncio, Razel se jogou nos braços do barão. Com o coração cheio de alegria, ela pediu para o avô não se preocupar, pois o terreno estava registrado em seu nome e ninguém ousaria tirá-lo dela. Confiante em sua neta, Amy Field a acariciou na cabeça e se despediu retornando ao trabalho. Três minutos depois, Razel escutou um sermão do diretor e, em seguida, ela informou que estava pedindo demissão imediatamente, entregando uma carta de rescisão. Ela pegou os documentos do terreno e saiu feliz do banco. Chegando à capital Avalon no dia 2 de maio, as ruas estavam congestionadas devido ao feriado. Ela saiu da carruagem sem esperar o tráfego terminar e seguiu a pé o restante do caminho. No trajeto, encontrou um morador local que contou como no ano passado. As reconstruções começaram após a ascensão do imperador ao trono. Os vagabundos cruéis e rudes começaram a limpar as ruas como preparação, quando o capitão Zeke Baldi da família Iacons Piegel veio pessoalmente à cidade. O imperador subiu ao trono com apenas 22 anos e, segundo rumores, tinha quatro amigos próximos conhecidos como cavaleiros sagrados. Juntos, conquistaram países vizinhos e estabilizaram a situação nas fronteiras. Caminhando pela rua, Hazel se viu diante de uma mansão luxuosa e agora compreendia claramente a influência dessa pessoa. Após passar pelos jardins exuberantes adjacentes ao castelo, pelas fontes e pelos guardas, Hazel finalmente encontrou sua casa. Claro que apesar de simples comparada ao restante, ela ficou emocionada por ter seu próprio terreno. Contudo, sua felicidade foi rapidamente substituída por um frio de horror. Ela percebeu que sua casa estava localizada bem ao lado do Palácio Imperial. Com isso, entendeu a complexidade da situação e que teria que lutar pelo direito ao terreno com o próprio imperador. Para afastar esses pensamentos, Hazel decidiu atravessar o portão. Ao ver a terra bem cuidada, se aproximou feliz, pegando um punhado com as mãos. Sentiu como a terra estava bem umedecida, pronta para algo brotar. Agora Hazel estava determinada e ninguém tiraria aquele terreno dela. Sem perder tempo, ela trocou de roupa por algo mais confortável, pegou uma cesta com tudo o que precisava e saiu para o jardim. Ao encontrar uma muda de batata na terra, ficou feliz, pois logo poderia colher. Ela planejava plantar hortelã, manjericão e feijão ganite, confiando que em breve o terreno traria lucro. Ela começou a arrancar as ervas daninhas, determinada a terminar antes do anoitecer. A caminho de sua casa, alguns jovens aristocratas comentavam sobre a 79ª casa que finalmente estava pronta, o local estava prejudicando a aparência geral da cidade. Certos de que naquele dia iriam resolver essa questão, os jovens se aproximaram do portão e notaram que ele estava aberto. Ao ouvirem sons vindos do pátio, entraram e se surpreenderam ao encontrar uma jovem capinando o jardim. Um dos rapazes perguntou o que ela estava fazendo ali e ao ouvir que ela estava criando uma fazenda, ficou muito surpreso achando que ela não estava bem. Ele então ordenou que seus amigos a expulsassem de lá. No entanto, a jovem não tinha intenção de recuar. Mesmo com as palavras do aristocrata que alegava que aquele terreno estava dentro do território do Jardim Imperial, Hazel revelou que era neta de Mfield e a legítima dona do terreno, pois seu avô havia transferido a propriedade para ela. Após olhar os documentos e confirmar sua autenticidade, o jovem ficou furioso. Ele se acalmou e pediu desculpas pela grosseria, dizendo que eles estavam tentando comprar o terreno para o Palácio Imperial. Supondo que a jovem não entendia nada sobre preços, ele ofereceu 600 moedas de ouro pela terra, enquanto os terrenos vizinhos, segundo ele, haviam sido adquiridos por 480. Sem querer perder mais tempo, ele retirou os documentos e pediu que Hazel os assinasse. Porém, a jovem, franzindo a testa, declarou que não tinha intenção de vender o terreno. Percebendo que seria impossível chegar a um acordo, o rapaz decidiu voltar e informar os ministros sobre o ocorrido. O imperador sentado no trono, resolvia os problemas do Estado com generosidade, sempre tentando facilitar a vida dos mais pobres. Através da porta, ele ouviu que alguém estava chegando com urgência e ordenou que a pessoa entrasse. Um jovem entrou e informou ao imperador que o proprietário da 79ª casa havia aparecido, e por isso o terreno não poderia ser incluído na propriedade estatal. O funcionário disse que a dona pretendia construir uma fazenda ali. Os ministros indignados começaram a protestar, pois era impensável construir uma fazenda no meio do Jardim Imperial. Eles estavam furiosos com a ousadia da dona do terreno em querer lucrar com aquele local. No entanto, o imperador percebeu a hipocrisia deles, pois sabia que o ministro da fazenda, mais do que ninguém, sabia como lidar com esse tipo de trapaça e só estava fingindo que nunca tinha ouvido falar disso. O imperador acreditava que a dona do terreno agiu de forma muito tola e agora não poderia esperar nenhum tipo de compensação. Determinado a erradicar tais esquemas durante seu reinado, ele ordenou que a culpada fosse despojada de suas roupas e expulsa. A punição pela ganância chegou, então o empregado do departamento relatou que a proprietária da terra é uma garota que ainda não completou 20 anos. O imperador perguntou quem era essa jovem e descobriu que ela era da família Amy Field. Segundo o falante, Hazel é uma comum plebeia e provavelmente vem de uma família de aristocratas falidos. Após pensar um pouco, o imperador decide emitir uma lei de obliviação que determinava que a partir de agora, todo o palácio deveria ignorar essa pessoa arrogante do 79º distrito como se ela não existisse. Ou seja, era proibido falar com ela diretamente. O ministro do departamento do Palácio Real promete ao imperador que lidará pessoalmente com esse mal-entendido. Ele também pergunta com quem o imperador irá ao baile das flores. Sua majestade planeja ir com a filha do duque, Atena, mas o ministro responde que dessa vez isso não será possível. No entanto, o imperador pretende ir apenas com ela, pois tem a intenção de torná-la sua esposa e, por isso, ordena que o ministro faça conforme ele comandou. Depois de terminar todos os seus afazeres, Hazel se senta à mesa para descansar e fazer um lanche. Nesse momento, na porta de sua casa, ela vê a silhueta de um homem desconhecido e o convida a entrar. Observando a casa da garota, o ministro nota que tudo ali é completamente diferente de uma fazenda, no geral, um desperdício de tempo. Hazel o convida a se sentar à mesa para lhe oferecer café e biscoitos, mas acaba derrubando uma bolsa de doces. O ministro se vira para ela perguntando como ela pode viver em um lugar assim, mas Hazel afirma que ninguém ousaria expulsá-la de sua casa. O homem fica indignado com o quanto ela não entende a seriedade da situação e como ela pode ir contra o rei para ganhar uma boa quantia com isso. Hazel admite que ficou muito surpresa ao ver o castelo do rei logo ao lado de sua casa. O ministro informa Hazel sobre a decisão do rei de emitir uma lei de obliviação que afeta diretamente a garota. No entanto, para Hazel, isso a agrada, afinal, se todos a ignorarem, ninguém irá interferir em seus assuntos. As palavras de Hazel parecem um completo absurdo para o ministro, que no dia seguinte pretende expulsá-la de lá. Hazel insiste que a terra é dela por direito e ninguém ousará tomá-la. Porém, esse assunto será tratado pessoalmente pelo ministro que vive no mundo há muito tempo e lembra de todas as leis que muitos já esqueceram. Ele pretende encontrar mil razões para demolir a casa e tomar a terra, começando pela lei de padrões sanitários do palácio. Hazel decide expulsar o ministro de sua casa a todo custo e começa a sacudir um pano empoeirado na frente dele. O homem, que é alérgico à poeira, sai imediatamente da casa, prometendo expulsar a garota no dia seguinte. Sozinha no meio de uma sala escura, Hazel se pergunta o que fazer agora. Ela se lembra de sua tia Martin, cumprimentando os cobradores de impostos. Com rostos severos, tratando eles e sorrindo constantemente enquanto balançava seu casaco. O ministro se apressa para sair dessa área e, de repente, ouve a voz de Hazel chamando ele da porta e perguntando por que ele não bebeu o café que ela preparou, assumindo que ele não consegue resistir. Virando-se para seus conselheiros, o ministro os repreende por não conseguirem manter o segredo. Com a reação dele, Hazel entende que estava certa, então com um sorriso, convida o ministro a visitá-la no dia seguinte, dizendo que ele não se atreveria a recusar. Hazel corre para dentro de casa, pega seu casaco, chapéu e cesta e, dessa vez, decide agir como a tia Martin. Ao sair, ela nota que os passantes fingem que ela não existe, o que a deixa ainda mais feliz, pois agora pode sem distrações procurar o que precisa. A heroína observa os arbustos de morangos e estende a mão para colher os frutos, mas nesse momento, escuta a conversa entre duas garotas. Elas comentam sobre o baile que, segundo os rumores, contará com a presença da duquesa Atena Arpes, prima do rei. As meninas acreditam que o rei não sabe que Atena o ama profundamente e, caso soubesse, se livraria dela. Acreditam que a duquesa é inteligente demais para revelar seus sentimentos ao rei e, além disso, é incrivelmente bonita. Ambas sonham com o que seria maravilhoso se o rei fosse um simples cavaleiro ou até mesmo um homem pobre. Depois que as meninas se afastam, Hazel pega os morangos e volta para casa. Ao amanhecer, após uma noite agitada, o ministro ordena que os guardas o acompanhem até o jardim para começar a demolição. Ao chegar à porta da casa de Hazel, ele pretende se livrar rapidamente da insolente trapaceira e relatar o sucesso ao rei. O conde Albert entra na casa onde a garota já o espera sorrindo e o convidando a sentar-se à mesa. Ao ver o copo na mesa, o ministro perde a paciência. Afinal, Hazel sabia que ele não poderia beber café e estava fazendo isso de propósito para lhe causar problemas. No entanto, Hazel afirma que não é exatamente café e que ele agora não poderá recusar o convite. Esperando que ela não esteja tentando envenená-lo, o homem pega o copo e inala o aroma. Ele nem se lembra da última vez que bebeu algo assim. Surpreso com o sabor, ele questiona como algo tão suave e rico pode se assemelhar tanto ao café. Hazel explica que fez o café com chore, uma erva que cresce em qualquer lugar. Depois de tomar um gole, o homem não consegue acreditar como algo tão simples pode ser tão saboroso. Albert ouve sorrindo enquanto a garota fala sobre a maneira correta de torrar o chore. No entanto, recobrando seus sentidos, o ministro lembra do motivo de sua visita. Hazel pede que o conde não se preocupe e o convida educadamente a se sentar novamente. O homem começa a pensar que a garota não deve ser tão imprudente quanto ele imaginava inicialmente. Continuando a beber o chore, ele admite que parece ter revivido, pois ele realmente tem uma dependência de café. Não importa o quão difícil tenha sido no palácio, uma xícara de café sempre o fazia se sentir revigorado. Ele passou a tomar até oito xícaras por dia e, em determinado momento, começou a sofrer com tonturas, náuseas, palpitações e insônia. O médico proibiu o homem de beber café e a vida dele se tornou bem difícil. Hazel oferece outra xícara com um sorriso e o ministro aceita, pois, ao contrário do café comum, essa bebida não causava desconforto ao seu corpo. Com um sorriso, ela lhe conta sobre os benefícios do chá de chore. O conde tem uma suspeita. A garota não dormiu a noite inteira para preparar a bebida e provar para ele que a agricultura não é uma perda de tempo. Hazel diz que, embora não gostasse de ouvir isso, não era esse o motivo pelo qual ela o fez. Segundo ela, passou a noite preparando guloseimas porque o ministro era o primeiro convidado da fazenda Moroner e ela não queria recriminá-lo por suas palavras, apenas desejava agradá-lo com algo gostoso. Hazel admite que fez isso com prazer, pois realmente gosta de trabalhar na agricultura. Além disso, ontem o ministro estava irritado e queria comprar sua casa, e agora ela vê que ele está feliz. Ela se envergonha por tê-lo recebido de forma inadequada e agora quer oferecê-lo uma torta de morango silvestre também. Apesar de o conde não ser muito fã de doces, ele decide experimentar um pedaço. Hazel não adicionou adoçante à torta, pois os morangos já estavam doces. Ao perceber que o convidado gostou da sobremesa, a jovem comenta que ela mesma colheu os morangos ali no Parque Imperial. O homem agradece Hazel pela sobremesa e recusa uma nova porção, alegando já ter comido o suficiente. Agora, a jovem vai ter uma conversa séria com o ministro e pede para que a ouça. Hazel tem certeza de que se discutirem tudo com calma, ele entenderá porque ela não quer vender a terra. No entanto, assim que ela começa a falar sobre o quanto ama a agricultura, ele interrompe dizendo que já sabia disso, observando que aparentemente estava muito errado. O ministro está prestes a sair quando Hazel o impede e lhe entrega pacotes cuidadosamente embrulhados com guloseimas como despedida. Na rua, o conde Albert carregado de presentes é recebido pelos assistentes que estão prontos para começar a demolição da casa, mas ele cancela a ordem. O estagiário do ministro não consegue acreditar que o conde desobedeceu o rei, pois o monarca havia ordenado a demolição da casa. Ignorando-o, Albert olha com carinho para um pedaço de bolo que está sobre a mesa e pergunta ao estagiário se ele sabia que os morangos silvestres cresciam no parque real, recebendo uma resposta negativa. O conde elogia o estagiário, fazendo com que ele fique sem graça, pois nunca havia recebido palavras gentis do ministro. Levantando-se da mesa, Albert pede para cancelar todos os seus compromissos do dia, pega um livro que já leu várias vezes e começa a procurar algo. Ele encontra o que precisava e sorri, pensando que logo um novo vento começará a soprar no palácio. Ao sair da casa, Hazel encontra uma cesta deixada na porta com uma carta anexada. O remetente é o ministro do palácio, o conde Albert. No destinatário, está escrito que é para chapéu de palha Hazel. Sentada, ela lê com alegria a carta em que o ministro lamenta não ter podido passar mais tempo com ela. Ao virar a página, ela pula de surpresa. O conde anexou junto à carta, uma lei que pode resolver seu problema. A propriedade privada não pode existir dentro do palácio, exceto em um caso, se abrir um salão de moda para os aristocratas do império. Promovendo tendências culturais, a propriedade pode ser mantida no mesmo local. Logo, o imperador acorda em um quarto inundado pela luz do sol. A manhã começa normalmente, mas ao sair na varanda, o imperador sente um cheiro desagradável no ar. Chamando o mordomo, ele pergunta por que suas câmaras exalam o cheiro de fertilizante, também percebendo que as vigas do edifício desapareceram. Não recebendo respostas sobre o que aconteceu com elas, o imperador deseja se reunir com o ministro. Ao se apresentar diante do imperador, o conde Albert informa que ficou surpreso ao saber que uma solicitação para a abertura de um salão foi feita para a sessão 79. Segundo ele, há 200 anos foi aprovada uma lei que garante ao proprietário de um salão a plena autoridade sobre a propriedade, sendo que nem o rei pode forçar a desocupação de uma mulher que abriu o salão em terras privadas. O imperador se surpreende com o fato de um especialista em direito imperial como Albert não poder fazer nada sobre isso. O conde admite que até os profissionais cometem erros, e que essa lei o pegou de surpresa. O imperador em dúvida, suspeita que o ministro esteja escondendo algo dele. Isso está causando um grande prejuízo ao status do país. Ele puxa seu arco, mira e solta disparando uma flecha diretamente em direção a Hazel que está ocupada arrastando um saco pesado. A flecha acerta o saco de composto, rasgando-o e assustando a jovem. O imperador não tinha a intenção de atingir a vizinha incômoda, era apenas um aviso. No entanto, o susto de Hazel logo deu lugar à alegria, pois de outra forma, seria difícil para ela abrir o saco apertado. À tarde, amigos e conselheiros do imperador Isander mostram sorrindo um artigo de jornal sobre o rei conquistador. Ele fica chateado porque as coisas não estão indo como planejou, pois deseja se aproximar mais do povo. Em resposta, o imperador é aconselhado a trabalhar mais em sua expressão facial que parece precisar de ajuda psicológica. Além disso, a reação do povo é justificável, pois foram tratados de forma inumana ao terem suas terras tomadas. O resto dos conselheiros acredita que o imperador não deve se preocupar, pois em breve a fraudulenta vai embora e o público rapidamente se cansará de artigos como o de hoje. Amanhã, o jornal trará uma nova notícia. Além disso, de acordo com Kyan, a garota só havia consertado um buraco no telhado da casa, mas a construção não resistirá muito tempo de qualquer maneira. No entanto, Louise não acredita que se deva simplesmente esperar que tudo se resolva. Ele está determinado a expulsar a golpista dali. Enquanto isso, uma telha caiu do teto da casa de Hazel e, quando ela sobe ao telhado, descobre que um buraco se formou novamente. No entanto, a garota nem pensa em relaxar, indo consertar o defeito mais uma vez. Enquanto descia as escadas, um dos degraus quebra e a escada desaba. Pegando um martelo, Hazel tenta consertar a escada, mas por mais que bata, não tem força para cravar um prego na madeira resistente. Só depois de descartar as ferramentas, ela sente como está cansada, afinal, já estava trabalhando desde a manhã e até se esqueceu de comer. Além disso, embora Hazel tenha sido declarada invisível para os outros diante da lei, os moradores vieram e lhe lançaram olhares maldosos devido ao cheiro de esterco. No entanto, ela fica contente por ter conseguido terminar rapidamente graças a uma seta que surgiu do nada e rasgou o saco denso. Ao pegar a seta em suas mãos, Hazel percebe que é feita de material de boa qualidade e decide fazer utensílios de cozinha com ela após o almoço. Enquanto isso sentado na varanda, Isander reflete sobre o fato de que todo golpista deve ter um temperamento inquebrantável e ele só gastou uma flecha com ela. Não entende o que fazer, pois até o ministro e todos os outros já desistiram. Ao notar o buraco no telhado da casa de Hazel, ele espera que as palavras de Kayan se provem verdadeiras e que o prédio logo desabe. A garota admira as excelentes batatas colhidas em sua terra e decide fazer panquecas de batata com ervas aromáticas frescas, abrindo uma garrafa de sidra para celebrar sua primeira refeição completa. No entanto, para um prato completo, ela também precisa preparar a sobremesa, então pega uma cesta e sai para o parque. Não muito longe da fonte, vê a entrada de uma pequena floresta que não havia notado antes e encontra árvores de maçã do paraíso nela. Agora na cozinha, está felizmente cortando os frutos astringentes que as pessoas geralmente ignoram acreditando que são impróprios para o consumo. Porém, Hazel tem certeza de que se souber cozinhá-los, obterá uma torta incrivelmente deliciosa. A garota está entusiasmada descascando as maçãs, quando, de repente, estranhos com capas e capuzes cobrindo seus rostos entram em sua casa. No entanto, ela logo reconhece aquelas capas de cor vermelho sangue e os rostos pálidos e hostis com olhos trêmulos. Esses homens são os Cavaleiros da Chama Sagrada, comandados pelo Sr. Luiz e Galhardo, um dos quatro principais cavaleiros que defendem o império. Hazel se abaixa para pegar a faca com a qual estava descascando as maçãs, olhando firmemente para os intrusos e perguntando o que eles queriam em sua casa. Os cavaleiros começam a cercar a garota, e ela percebe que estão tentando expulsá-la da fazenda por meio de pressão. No entanto, apesar disso, ela continua cortando as maçãs, afirmando que é a legítima proprietária do local, já que sua casa é oficialmente considerada um salão, e qualquer um pode entrar ali. Portanto, Hazel decide simplesmente continuar fazendo o que estava fazendo em silêncio, e começa a cozinhar novamente. Duas horas se passam e os cavaleiros continuam a ficar ali em silêncio observando a garota, e tentando expulsá-la com a pressão. De repente, Hazel ouve um deles roncando de fome. A garota entende que embora os cavaleiros pareçam bastante assustadores, eles ainda são adolescentes que tendem a querer comer. Ouvindo o relato de seus subordinados, Louise não consegue acreditar no que foi dito. Os cavaleiros informam que suas barrigas roncavam durante a missão, e a garota os tratou com uma comida incrivelmente deliciosa. Louise fica feliz por seus subordinados não terem despertado sua sede inata de sangue, mas eles não resistiram ao verem tanta comida deliciosa à sua frente. No entanto, ele não entende por que a garota decidiu alimentá-los em primeiro lugar. Quando pergunta o que ela o serviu, os cavaleiros respondem que não entendem, mas têm certeza de que a comida naquela casa exala uma magia encantadora. Enquanto Louise sai pela porta, os cavaleiros continuam discutindo sobre o sabor da comida de Hazel, esperando voltar lá na hora do almoço do dia seguinte. Louise decide pessoalmente ir até a casa da impudente golpista para descobrir tudo. Ao chegar à porta, percebe uma torta de maçã com um cheiro delicioso sobre a mesa. Louise pega um pedaço e o coloca na boca querendo entender que magia encantadora era aquela comida de que os cavaleiros falavam. Para entender melhor, decide pegar outro pedaço da torta. Louise está em choque. Essa torta ganha disparado em comparação com qualquer sobremesa de confeitaria de alto padrão. O cavaleiro está incrivelmente impressionado com o sabor requintado, e pensa apenas em como o café combinaria perfeitamente com ela. Antes que Louise possa pensar mais sobre isso, Hazel se aproxima dele com uma xícara de bebida quente. O cavaleiro quase engasga de susto, não esperando ser pego desprevenido enquanto desfrutava da sobremesa. Com um sorriso, a garota lhe entrega o café para ajudar a engolir um pedaço de torta que ficou preso na garganta. Depois de beber a bebida gentilmente oferecida, Louise fica em silêncio pensando em como pedir à anfitriã outro pedaço de torta. No entanto, devido à lei imperial do esquecimento, o cavaleiro não podia pronunciar uma palavra. Ficando irritado com o que considera uma lei estúpida emitida por Isander. Percebe que Louise está querendo dizer algo mas está se contendo. Hazel traz a ele o mesmo chapéu com o qual o ministro havia falado alguns dias antes. Ao invés de falar com ela, bastava ele falar com o chapéu. Alegrando-se com o truque, o cavaleiro pede o chapéu para transmitir suas palavras à dona da casa. Inicialmente, Louise se desculpa por ter comido metade da torta sem permissão. No começo, ele só queria provar, mas estava tão deliciosa que ele perdeu um pouco a compostura. Hazel fica muito feliz que Louise tenha gostado da torta, e antes que ela termine a frase convidando-o a se sentar e comer mais, ele se apressa para a torta. O cavaleiro está tão impressionado com o sabor inesquecível que não quer saber de que maçãs a sobremesa foi feita. Escondendo-se atrás do chapéu, Hazel responde que são maçãs do paraíso selvagens que crescem na floresta local. Para a surpresa de Louise, a garota explica que os agricultores sempre experimentam qualquer fruta ou plantas que encontram, mesmo que acabem sendo insípidas, depois de algumas tentativas e erros, encontram a receita certa. Por exemplo, as maçãs do paraíso devem ser cozidas várias vezes em fogo baixo até a polpa ficar transparente. Depois disso, fica agradável ao paladar. Após a história da garota, a torta parece ainda mais saborosa e Louise decide chamá-la de torta de verdade para homens, percebendo a perseverança e o espírito experimental dos agricultores. Louise especialmente gostou daquilo e começou a se perguntar como seria delicioso se fosse adicionado a sorvete de baunilha ou a pão com creme. Então, ele imagina como seria uma bebida refrescante se colocassem esse molho em um refrigerante. O chapéu de palha sugere que Louise deve ser uma sobremesa. O cavaleiro admite que quando era criança, teve que fingir que não gostava de doces. Quando Louise acabou de se tornar cavaleiro uma época, ninguém conseguia vencer ele em competições, então ao notar como ele comia doces, os adversários começaram a comentar sobre esse hobby feminino. Só agora, Hazel percebe que o cavaleiro Louise, sentado à sua frente, é na verdade uma mulher que se diverte muito com a confusão dela. Para ser levada mais a sério, Louise tentou parecer um homem e até se recusou a comer doces. Ela admite que contra a vontade de sua família, se vestiu de homem e se tornou cavaleiro. No entanto, nada disso a torna um homem. Então Louise sugere que Hazel a imagine como uma irmã que maneja a espada e mora ao lado. Esticando o chapéu, a prota pergunta se o cavaleiro realmente a considera como sua irmã. Hazel percebe que a garota à sua frente não é tão simples quanto parece à primeira vista. Nesse momento, os cavaleiros da chama sagrada entram na casa, perguntando ao comandante o que tudo isso significa. Recobrando os sentidos, Louise corre para fora da casa de Hazel o mais rápido que pode, apesar dos pedidos da garota para que ficasse mais tempo. Hazel gostaria de oferecer-lhe outros pratos, pois Louise é uma experte em sabores. Depois de ouvir que o capitão dos cavaleiros chamou a comida dela de um nível mais alto, Hazel decide que no fim das contas, tudo estava muito saboroso e fica feliz com isso. O secto do imperador descansa após um dia de trabalho árduo. Louise de repente diz que sente o cheiro de algo incrivelmente refrescante. Abandonando todos os seus afazeres, os amigos se levantam acreditando que o cavaleiro retomou seus velhos hábito, se está falando sobre o sangue refrescante da garota. Louise se apressa em garantir que está se referindo a outra coisa e que não é um vampiro. Então uma ideia surge na mente de Kayan. Hoje, ao andar pelo corredor, ele ouviu que alguém foi pego comendo torta de maçã na 79ª delegacia. Ele perguntou de quem estavam falando, mas todos responderam de forma evasiva. Agora o quebra-cabeça estava completo. Os amigos acusaram Louise, dizendo que apesar de prometer resolver tudo, no final ela apenas foi visitar Hazel. A garota ficou chateada com o rumo dos acontecimentos, pois agora todos acreditam que ela só fala. Tentou convencer seus amigos de que deveriam olhar mais de perto para Hazel, pois ela tinha uma alma gentil e inofensiva, como uma torta de maçã. No entanto, Louise só recebeu de volta perplexidade e decepção. Os amigos a repreenderam por avaliar a moralidade das pessoas com base em doces. Em sua opinião, uma pessoa gentil e inofensiva não usaria uma brecha na lei e não usaria um truque para abrir um salão. Louise sabe que existem várias pessoas no palácio que, como raposas disfarçadas de ovelhas, se aproveitam das leis. No entanto, ela ainda não acha que Hazel seja uma dessas pessoas que usam os outros para benefício próprio. Mesmo assim, Louise não consegue deixar de pensar que algo não está certo. Seus olhos então caem sobre o conde Albert que está sentado perto e uma ideia surge. E se a abertura do salão não fosse ideia de Hazel, mas alguém lhe orientou na estratégia certa? Alguém com conhecimento especializado em leis e habilidade analítica para entender e prever os movimentos? Louise percebe que só há uma pessoa no palácio qualificada para esse papel, o conde Albert Hander. Ao se aproximar dele, ela reconhece o peculiar cheiro de café que havia sentido na fazenda Moroni. Exposto, o ministro pede à garota que fique quieta e que não o julgue, mas Louise não tem a intenção de condená-lo. Ela se agarra à cabeça pensando no que fazer. O conde percebe que ela deve ter tido a sorte de também provar a refeição de Hazel. Louise nunca imaginou que o ministro já tivesse estado lá antes dela. Agora, ela entende que a garota da fazenda não é uma golpista. Albert responde que Hazel não tem interesse algum em dinheiro ou alta sociedade. Louise observa que a garota, aparentemente, realmente gosta de mexer na terra. Segundo Albert, Hazel tem todo o direito de possuir a terra e ninguém pode tirar esse direito dela. Agora, só os dois sabem a verdade completa e Louise sente como se uma pedra tivesse caído de seus ombros. Ela estava muito sozinha pois ninguém acreditava nela, mas agora tudo se revela como um plano astuto do conde. A única coisa que confunde Louise é que ela não poderá contar tudo aos seus amigos, pois essa informação precisa ser mantida em segredo. Indo até a estufa onde ninguém pode ouvi-los, a garota pergunta ao conde por que ele fez isso. Segundo Albert, ele fez isso porque Hazel lhe deu café. No entanto, Louise quer ouvir a verdadeira razão, pois sente que ela e o conde têm motivos semelhantes para ajudar a garota. O comandante dos cavaleiros tem certeza de que o ministro fez isso por razões políticas. Antes de responder, o conde quer saber por que Louise andava pelo castelo de forma tão sem direção. A garota confessa seus pensamentos sobre como Hazel a encantou com sua sobremesa. O ministro, de repente, percebe uma verdade. Durante todo esse tempo, parecia que ambos estavam sendo tratados com comida deliciosa, mas não era isso. Durante todo o tempo passado na casa de Hazel, eles estavam sendo tratados com um passatempo maravilhoso. Afinal, se pensarmos bem, quando foram recebidos naquela casa, estavam completamente felizes. Provaram alimentos que não encontrariam em nenhum outro lugar e ouviram histórias interessantes sobre a fazenda e a natureza. Naquele momento, não podiam fingir que ela era uma ninguém. Conversando com Hazel de maneira tranquila, Albert afirma que seus corações perceberam que podiam ter um tempo feliz naquela casa. O ministro tem certeza de que todos os outros também deveriam sentir isso. O palácio precisa dessa garota. O conde pergunta a Louise se ela vai ajudá-lo a convencer todos disso. Ela promete fazer tudo o que puder para realizar isso. A garota sai da estufa com a sensação de que uma montanha foi retirada de seus ombros. Um dos cavaleiros da ordem se aproxima para discutir sanções disciplinares sobre o que aconteceu durante o dia. Louise informa que não haverá penalidades e os cavaleiros garantem que isso não se repetirá. Com expressões sérias, eles perguntam ao comandante se podem lidar com Hazel da maneira deles. Hazel satisfeita com um dia agitado, se deita na cama e de repente se lembra de um buraco no teto. Se chover, pode virar um desastre. De repente, ela ouve alguns sons estranhos vindos de fora. Pulando da cama, corre até a janela e percebe que há alguém no telhado correndo por fora. Hazel vê sua escada, que agora está reparada, e uma enorme pilha de lenha. A garota não entende o que está acontecendo. De repente, uma rosa cai diretamente em suas mãos, vinda de cima. No bilhete anexado à flor, diz que os cavaleiros da fraternização agradecem pelo delicioso presente, e que com certeza a tratarão com algo especial. Na manhã seguinte ao sair para a varanda como de costume, o imperador não consegue acreditar no que vê. Ontem, ele tinha certeza de que a casa de Hazel estaria em ruínas hoje, mas agora parecia muito melhor. Notando Louise passeando descuidadamente pelo pátio, e Xander pede que ela suba até ele. Quando a garota sobe até o imperador, ele a pede para dar uma olhada na casa renovada de Hazel, que ontem mais parecia um monte de ruínas. Louise entende que mesmo que explique tudo para ele, não será capaz de convencê-lo, então decide fingir desinformação, citando assuntos importantes e saindo apressadamente para escapar da conversa. Hazel carrega baldes de água pesados, reclamando de si mesma por ter pegado dois de uma vez. De repente, Louise aparece por perto, cumprimenta o chapéu de palha, e pega o balde da mão da garota para ajudar. O comandante quer pegar os dois baldes, mas Hazel recusa, oferecendo-se para ir junto e perguntando quando pretende impressioná-la psicologicamente com toda a multidão novamente. Louise promete que isso não acontecerá novamente, pois essa iniciativa partiu dela, e ela percebeu que estava fazendo a coisa errada. Louise admite que quer visitar a fazenda de Maroni, portanto não pressionará Hazel nem a expulsará. Louise está prestes a sair, mas a garota a convida para entrar e tratar-se com uma torta. Naquela noite, enquanto fazia um tour pela mansão, o mordomo nota que a senhora está sentada à mesa e escrevendo algo diligentemente. No dia seguinte, Louise vai até Hazel e sugere que o chapéu de palha vá passear com ela no domingo. Na lista de ofertas, ela anotou a compra de fitas bonitas, uma ida a um café, um passeio pelo rio, além de uma refeição com frutos do mar e sorvete que a capital é famosa por ter. Hazel realmente gosta de tudo o que Louise oferece, mas se vê forçada a recusar, pois ainda não teve tempo de plantar tudo o que precisava e precisará fazê-lo no domingo. Percebendo que está perdendo para a agricultura, Louise pergunta se pode ajudar a garota nesse caso. Hazel concorda feliz com a proposta e avisa Louise para se vestir de maneira confortável naquele dia. Durante o almoço, a heroína pensa sobre o que gostaria de cozinhar no domingo. Decidida a fazer carne bovina cozida com legumes na panela, ela de repente percebe que não tem nenhum dos ingredientes necessários em casa. Para poder comer normalmente, Hazel precisa fazer compras, pelo menos de vez em quando. Então, ela se pergunta se a lei de Olívan se aplica fora do palácio. O imperador repreende Louise por escolher se aliar à garota. No entanto, ela responde que não falou com nenhuma garota durante todo esse tempo. Isander fica indignado porque Louise usa sua própria lei contra ele. Ele não entende por que a fazendeira se recusou a vender a terra, quando lhe ofereceu uma boa recompensa. Afinal, o imperador anterior teria destruído a casa sem oferecer nada, e até mesmo a pequena compensação paga seria retirada dela pelos burocratas. No entanto, Isander não quer fazer isso porque a era mudou. Agora ninguém pode agir de maneira injusta contra os cidadãos, e o despotismo acabou. No entanto, o imperador não permitirá que sua tolerância seja usada com intenções impuras. Chegou o domingo e Louise, como prometido, se veste de forma confortável para ajudar Hazel. Dois cavaleiros se juntam a ela tentando se ajustar à ideia de que terão que conversar com o chapéu de palha, considerando isso um tanto estúpido. Agora, os três estão finalmente reunidos, e prontos para ir à fazenda de Moroni. Quando Kayan encontra Louise, ele não entende o que ela está fazendo ou por que está vestida assim. Ele chama a garota para conversar, mas naquele momento, um galho cai da árvore ancestral do general bem em sua cabeça. Os amigos notam que a árvore está podre e culpam Kayan por isso, já que ele, transformado em gato, constantemente afiava suas garras nela. Louise fica indignada. Ele sabe o que fará com o comandante do cavaleiro santo por danificar a propriedade nacional. De acordo com uma lei especial sobre a gestão da segurança nacional, quanto maior o status, mais severa é a punição aplicada ao infrator. Kayan terá que deixar seu posto, e os amigos pensam no que fazer agora, pensando em como curar a árvore. De repente, Louise tem uma grande ideia, porque ela conhece alguém que pode ajudá-los. Ela os conduz por um caminho secreto, e através da porta dos fundos até a fazenda de Moroni. Os amigos contam ao chapéu de palha sobre o tesouro nacional. A árvore general Heimberg, que é o mascote do palácio. Kayan admite que durante todo esse tempo, estava arrancando galhos dela para afiar suas garras, mas não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Ao saber que Hazel já teve que curar árvores, o vampiro, o gato e o urso se alegram, pois ela pode salvá-los. Após examinar a árvore, Hazel afirma que ela está em péssimas condições. A garota precisa começar o tratamento imediatamente, mas infelizmente não tem tudo o que precisa com ela. Dentro de cinco minutos, Hazel tem as garrafas de vinho que precisa, uma faca afiada, álcool para desinfetar e um pano limpo. Após tratar as áreas podres da casca da árvore, a garota pega uma garrafa de vinho nas mãos e retira a rolha com os dentes. Kayan se surpreende ao perceber que a fazendeira pediu vinho para beber, mas Hazel tira a rolha e começa a amassá-la com uma pedra. Após ter trabalhado o suficiente, a menina preenche as fendas da casca da árvore com a rolha. Segundo ela, a rolha contém casca de carvalho, pois materiais de alta qualidade sempre são escolhidos para o vinho de palácio. Se colocada mais fundo, pode ser uma excelente proteção para a árvore. Agora, depois de algum tempo de trabalho, todas as feridas do general estão curadas, e agora ele precisa ser deixado em paz. Hazel aconselha todos a descansarem por hoje e a voltarem no dia seguinte para verificar a árvore, acreditando que ela melhorará durante a noite. No entanto, quando chegam ao carvalho pouco antes do amanhecer, todos notam com pesar que seu estado não mudou. Kayan está muito preocupado, mas Hazel sugere que esperem mais um dia. No entanto, no dia seguinte, a árvore não melhorou, apesar de a garota ter feito tudo o que era possível por ela. Kayan agradece a Hazel pela ajuda e admite que está pronto para aceitar qualquer resultado. Caminhando ao longo da estrada, a menina reflete sobre o que poderia ter perdido. Pois se a árvore morrer, o cavaleiro perderá seu cargo, e ele parece ser muito competente para ela. De repente, Hazel percebe que o que estava fazendo estava errado. Ela corre até a árvore novamente para verificar o solo abaixo. Talvez esteja recebendo muita água. Ela pede aos cavaleiros reunidos que tragam pó de cal e trinta cabeças de repolho de flores anãs. Embora as raízes não estejam nas melhores condições, ainda estão bastante saudáveis e fortes em alguns pontos, então há esperança. Os cavaleiros trazem tudo o que a menina precisa. Após algum tempo de trabalho árduo, tudo finalmente está pronto. Mais tarde, naquele dia, os amigos descobrem que Kayan estava afiando suas garras na árvore. Cada um deles secretamente ajudou. Todos cobriram as raízes da árvore com fertilizante, o que se revelou uma cruel brincadeira para ele. Hazel se pergunta que tipo de fertilizante foi usado. Os cavaleiros dizem que compraram o mais caro na maior loja da cidade. A partir disso, Hazel conclui que o fertilizante é a base de boro, que é prejudicial para as árvores em grandes quantidades. Por isso, ela primeiro borrifou as raízes com cal para que não absorvessem a substância nociva, e o repolho plantado ao redor ajudaria a absorver o excesso de umidade e evitaria que a árvore apodrecesse. Hazel tem certeza de que o general vai se recuperar, ela só precisa esperar um pouco mais. Quatro dias depois, todos se reúnem novamente ao redor da árvore e observam com admiração o resultado. O general está saudável novamente. Kayan entende que a amizade é boa, mas às vezes sem querer, podemos envenenar o coração de um amigo. Ele quer dizer algo a Hazel, mas percebe que ela já está correndo para seus afazeres, pois o trabalho ali está terminado. Louise também quer ir o mais rápido possível para sua fazenda favorita. Kayan e Balti ficam desapontados por não terem tido tempo de agradecer a menina que inicialmente pensaram ser uma trapaceira. Chegando em seu jardim, Hazel pensando na árvore curada, percebe que as raízes fortes se tornaram assim porque alguém as ungiu com óleo para dar mais força. Apenas um dos quatro cavaleiros sabe como usar fertilizante corretamente, ele é o amigo das árvores. O elfo laurente vindo com seu escudo para o general, e olhando para o repolho plantado ao redor, tenta entender o que aconteceu nos últimos dias. Segundo o imperador, seus servos informaram que Balti e Kayan passaram o tempo todos juntos. Laurente parece suspeitar que os amigos se reconciliaram tão rapidamente, pois recentemente, os dois condenaram Louise. No entanto, Isander decide pensar sobre isso mais tarde porque agora ele precisa encontrar Balti. O imperador precisa do poder dos cavaleiros para lidar com os incêndios florestais em Hazel. Sentados no jardim, os amigos discutem tudo o que aconteceu e como a menina os ajudou. Agora, eles entendem que não vale a pena falar sobre o que não sabem com certeza, mas ainda precisam convencer Isander. Eles estão pensando em como contar a ele tudo, mas não há necessidade de inventar nada, pois laurente e o imperador já estão de pé ao lado um do outro e ouvem sua conversa. Isander está irritado com seus amigos porque desobedeceram sua ordem de proibir o contato com a fazendeira. Balti sugere que eles encontrem Hazel para que possam entender tudo por si mesmo, mas o imperador não quer ouvir falar sobre isso. Os amigos sabem que não importa o que digam agora, Isander não os ouvirá, pois está muito agitado. O imperador está desapontado, pois Hazel conseguiu enganar até seus velhos amigos, mas tem certeza de que ela não conseguirá novamente. Ele convoca o sábio Havan que fica muito feliz por finalmente receber a aprovação do imperador para seu experimento. O sábio realizará seus planos bem ao lado do palácio, acima do jardim. O imperador quer ter certeza de que tudo funcionará, e Havan garante que sua tecnologia de deposição artificial é perfeita. Balti informa suas irmãs gêmeas que terá que sair para combater um incêndio florestal, então o piquenique planejado será cancelado. As meninas ficam muito chateadas porque estavam realmente esperando por esse piquenique, já que frequentemente ficam doentes, e tais eventos acontecem apenas uma vez por ano em suas vidas. Todas as crianças da família Saxonis-Piegel eram frágeis até os 10 anos, incluindo o pai de Seal, que era conhecido por lutar contra monstros. Da mesma forma, suas tias que comandam os cavaleiros de guerra e lideram a retaguarda para proteger o povo, também eram muito fracas na infância a ponto de ser levadas pelo vento. As gêmeas, que nasceram bem tarde, também estão passando por anos difíceis, e para elas, um piquenique na primavera é a única alegria. Então Balti pede uma curta licença de Laurente para o passeio, e Laurente assume a organização do piquenique com as crianças. As meninas correm felizes para abraçá-lo, e ele as leva. Espalhando uma toalha sob uma árvore, o piquenique que tanto esperavam finalmente acontece. Cansado, o homem cai adormecido encostado em uma árvore, e as gêmeas aproveitando isso, trançam seus longos cabelos em tranças. Na verdade, Laurente só finge que não viu porque sabe que as meninas gostam. No entanto, embalado pelo toque das pequenas mãos em seus cabelos, o cavaleiro acaba adormecendo de fato, e as gêmeas cobrem ele cuidadosamente com um cobertor. Sem pensar duas vezes sobre o que mais fazer, elas colhem flores silvestres e fazem coroas para si mesmas. De repente, começa a chover fortemente, e Ana Sofia e Isabela, confusas, correm. Elas querem encontrar algum prédio para se esconder da chuva, mas, por mais que corram, continuam na floresta, sabendo que não podem ficar na chuva e ficando muito frias. As gêmeas se abraçam e começam a chorar. Enquanto trabalha em seu jardim, Hazel de repente ouve uma criança chorando e pedindo ajuda. Quando Laurente acorda, descobre que nem Ana Sofia nem Isabela estão por perto. Sabendo do perigo que o frio representa para as menin, o cavaleiro fica muito preocupado e corre para procurá-las. Hazel encontra as gêmeas chorando, abrigadas da chuva sob um dos arbustos da floresta, as pega nos braços e as cobre com um cobertor. A garota as leva para sua casa. Ao vê-las à luz, Hazel percebe o quão crítica é a condição das meninas, e que suas vidas estão em perigo. A garota corre para o jardim e colhe a hortelã que ela havia plantado ali, e feliz por ter crescido a tempo. Tendo coletado o suficiente, Hazel retorna à sua casa para preparar o remédio, um xarope de pilgrim. Após preparar o xarope quente e perfumado, a garota o dá às gêmeas. Com os olhos abertos, Ana Sofia quer saber quem é sua salvadora, mas Hazel imediatamente avisa que elas não podem falar com ela, colocando bolsas de pedras quentes sobre os joelhos das meninas para aquecê-las. A fazendeira explica que precisam fingir que não conseguem vê-la. Ana Sofia e Isabela ficam muito surpresas, não entendendo como podem fingir não ver a garota que as curou. Laurente está no meio da floresta cerrando os punhos de raiva contra si mesmo, porque se algo acontecer com as meninas, ele não será mais capaz de olhar nos olhos de seu amigo Balte. De repente, ele encontra um arco sob um arbusto e percebe que as gêmeas definitivamente estiveram ali. Caminhando um pouco mais ao longo do caminho, Laurente vê a fazenda de Maronia. Enquanto isso, as gêmeas estão felizes por comer uma sopa incrivelmente deliciosa preparada por Hazel, a quem confundiram com uma fada mágica. Após cobrir as gêmeas, a garota seca seus cabelos descontrolados, e naquele momento, Laurente aparece na porta. Ao ver que as meninas estão bem, o cavaleiro se senta exausto no chão. As gêmeas ficam muito felizes ao vê-lo e brigam entre si para contar como a fada as encontrou e as salvou. Elas riem enquanto contam como a fada as curou, as secou e as alimentou com a sopa mais deliciosa e cremosa que já haviam comido. Como as mãos de Hazel estão ocupadas e ela não pode segurar o chapéu, ela pede a Laurente para se referir ao chapéu quando quiser falar com ela. No entanto, o cavaleiro não consegue dizer uma palavra. Ele entende a grande dívida que tem com essa garota. Laurente tem medo até de imaginar o que poderia ter acontecido se ela não tivesse salvado as meninas. Louise e Kayan preocupados, entram na casa perguntando se o chapéu de palha está bem. De repente, eles congelam de surpresa ao ver Ana Sofia e Isabela ali. As meninas querem que os amigos de seu pai cumprimentem a fada da floresta imediatamente. Percebendo que hoje é o dia do piquenique, Kayan começa a entender o que aconteceu e se aproxima de Ana Sofia. Ele tenta explicar à menina que Hazel não é uma fada e que todos estão proibidos de falar com ela, ao saberem que tal ordem foi dada pelo imperador, acreditando que a fazendeira é má e quer prejudicar o país. As gêmeas ficam muito surpresas, pois têm certeza de que ela não é assim. Virando-se para Laurente para entender, o cavaleiro começa a dizer algo, mas Louise o interrompe. Se ele quiser dizer algo, ele deve se dirigir ao chapéu de palha. Então, Laurente entende que mesmo que haja uma tal lei, ninguém merece ser tratado assim. Louise fica feliz por seu amigo ter percebido isso, mas lhe conta algo mais que tem certeza de que o surpreenderá muito. O imperador quer que Rostam controle um Vivern bem treinado usando um dispositivo remoto, além de usar reagentes químicos. Nesse momento, Laurente entra em seu escritório e, ajoelhando-se, pede permissão para falar. Ele tem os poderes de Ayman, um conselho consultivo de Estado que se reporta diretamente ao imperador. Por isso, Laurente pede para revogar a Lei Xander sobre o esquecimento, adotada em 2 de maio. Ele conta ao imperador sobre como as irmãs de Balti quase morreram na chuva, e alguém a salvou. Quando Xander pergunta quem foi, Laurente responde que não pode nem nomear nem agradecer a essa pessoa. Ela correu para a chuva arriscando sua saúde, salvou as meninas e é tratada como se não existisse devido à ordem do imperador. Portanto, ajoelhando-se diante de Xander novamente, Laurente pede que ele cancele a ordem. Os amigos que entram naquele momento congelam ao ouvir seu discurso. Após ouvir Laurente, finalmente entende que a garota não ia vender suas terras por preços exorbitantes para lucrar, mas na verdade, ela só está se dedicando à agricultura. Ali, Louise apoia Laurente porque se pode elogiar o imperador por tomar decisões sozinho no campo de batalha e não no palácio. E aqui existe um conselho consultivo do qual todos são membros, e por isso querem que Xander ouça sua opinião. O imperador admite que cometeu um erro, pois estava obcecado com estereótipos, e tomou uma decisão apressada. Hazel não poderia imaginar que as meninas que ela salvou eram de uma família de ursos que têm um olfato especial. Surpresa ao ver como elas brincam no jardim, a heroína não consegue acreditar que crianças tão fáceis de se comunicar podem pertencer a uma família rica. Nesse momento, Balti se aproxima delas, dirigindo-se a Hazel pelo nome. A garota fica chocada. Ela lembra ao cavaleiro que ele não pode se dirigir a ela diretamente. No entanto, apesar de seus protestos, Laurente promete que pela ajuda de hoje, todos os elfos do reino de Britânia considerarão Hazel sua amiga. Louise então se aproxima da garota, pega suas mãos e a agradece por ela servir o almoço mais delicioso para seus subordinados. Agora, Louise Galhardo e toda a aristocracia juram ser amigos de Hazel. De acordo com Kayan, não apenas os nobres, mas todos os felinos das nove colinas ficarão encantados ao saber das suas aventuras. Ele admite com um sorriso que Hazel se tornou uma verdadeira heroína para todos eles. Balti, por sua vez, promete nunca esquecer que a garota salvou dois príncipes de saxonia. Hazel não entende o que aconteceu com todos eles, e como puderam esquecer da lei do esquecimento. Neste momento, o ministro Albert Hunder também aparece na fazenda anunciando a revogação da lei. Ele entrega à garota um envelope com documentos sem esconder sua alegria, pois agora todos poderiam falar com ela em paz. Segundo o conde, o imperador admitiu que a indução artificial de chuva foi um erro. Sua majestade pede desculpas pelos danos causados à fazenda Maronia, e como compensação, decidiu conceder a Hazel um pequeno terreno pertencente ao estado. Hazel fica imensamente feliz. Seu terreno será dobrado de tamanho, tanto na parte da frente quanto nos fundos da propriedade. A garota se emociona muito com o esforço de todos, pois não esperava ser recompensada. Segurando os documentos, ela declara que não pode aceitar o presente, pois o imperador é o responsável pela morte de seus brotinhos. O conde argumenta que nenhum deles pediu compensação, pois desculpas e compensações por danos são coisas distintas. Após isso, Hazel agradece de forma sincera pela oferta do imperador, e o conde Balt sugere que transplantem uma árvore imediatamente. Ele está pronto até para os trabalhos mais difíceis. Louise tenta acalmar o ímpeto de seu amigo, observando que Hazel sabe muito bem como as coisas devem ser feitas em sua fazenda. Gardo acredita que existe uma forma muito melhor de agradecer a garota. Convidá-la para uma refeição. Ela surpresa, aceita a proposta, e todos vão almoçar. A dona da fazenda Maronia os convida para um jantar no dia seguinte, pedindo apenas que tragam suas próprias cadeiras. No dia seguinte, todos se reúnem na fazenda. Cayam arrasta uma cadeira enorme nas costas reclamando que não encontrou uma cadeira menor. Nota de esclarecimento. Venho por meio desse comunicado, informar a todos que participaram da nossa vaquinha solidária em benefício da cirurgia da Senhora Maria. Essa nota tem como objetivo, dar total clareza em todo o processo. Então estarei deixando no primeiro comentário, o vídeo mostrando detalhadamente todos os valores arrecadados. Se a partir de hoje você vê alguma campanha de vaquinha ou pix, pode ignorar porque está finalizada. Então assim que terminar o vídeo, vai no primeiro comentário e veja como terminamos nossa ação beneficente. Aqui fica todo o meu agradecimento a todos. Então vamos continuar com o vídeo. Um bater de porta é ouvido quando Hazel acaba de terminar de cozinhar. Sentada sozinha à mesa, toda a comida parece amarga para o imperador, assim como o vinho. O conde entra na sala de jantar, observando que se seu senhor jantar sozinho em uma bela noite de primavera, é bom olhar para o passado e refletir sobre sua vida. Segundo ele, a vantagem do imperador é ouvir seus amigos. Mas hoje eles não estão por perto. Isander admite que já conversaram sobre tudo e decidiram respeitar as opiniões uns dos outros. Mas hoje os amigos foram convidados para jantar em outro local. Enquanto passava pela casa de Hazel, o imperador ouviu as risadas que vinham de lá e ficou feliz por eles. O conde acredita que sua majestade pensa demais sobre o que deve ser feito, mas na verdade, não é preciso fazer tudo perfeitamente. Isander convida Albert a sentar-se e compartilhar o jantar com ele. Camarões e ostras de palomareis. O ministro agradece, mas recusa a oferta dizendo que não pode deixar de provar o que o dono da fazenda Maronia preparou para todos. Embora tenha se irritado ao ver o imperador comendo sozinho, o conde foi até lá para entregar algo. Ao abrir a caixa estendida, Isander encontra chocolates. Sorrindo, comenta que parecia que o imperador estava muito amargo. Isander senta-se no parapeito da varanda e observa a casa de Hazel, sem entender o que é tão especial naquele lugar que fez todos mudarem tanto depois de visitarem. Então, já pensou em ganhar um celular novo gastando apenas três reais e concorrendo com pouquíssimas pessoas. Ou mesmo ganhar 500 reais enquanto ajuda alguém que precisa. Pois é, agora você tem essa chance. Além de poder ganhar um celular novo, você continua a ajudar com a campanha que encerramos há pouco. Não perca tempo e corre no primeiro comentário. Lá terá a transparência da campanha encerrada e também a forma de participar da nossa nova campanha beneficente e concorrer ao grande prêmio. Então, continuando com o vídeo. O imperador fica curioso para saber que tipo de pessoa é a dona daquela fazenda. Uma manhã, um homem vai até a fazenda de Hazel e, cobrindo o rosto com chapéu, pergunta se o chapéu de palha está lá. A garota se surpreende, pois a lei do esquecimento foi revogada. Mas assim que menciona isso, o estranho pede desculpas e se vai. Outros convidados começam a chegar à fazenda, mas todos agem exatamente como na noite anterior. Hazel é abordada por Kayan que alegremente a cumprimenta. Lamentando não ter tido tempo de provar seus pãezinhos de uva, o cavaleiro redizendo que não veio apenas para comer e, além disso, já está satisfeito. Retirando um livro, ele pede para Hazel não se importar, pois vai ler ali, já que realmente gosta dos sons da fazenda, que aumentam sua concentração. Mais tarde, a garota encontra Kayan dormindo em uma cadeira com o livro em seu colo. Ela o acorda, perguntando se já está na hora de voltar ao palácio e lembrando de não esquecer de tirar sua enorme cadeira da varanda. A heroína grita para o Kayan que já se afastava, apontando que uma cauda estava saindo. Ela fica feliz por agora ter um gato em sua fazenda. Quando Louise vai visitar Hazel, descobre que ela está indo a algum lugar. Ao saber que a anfitriã irá ao mercado, ele decide cancelar todos os seus planos de trabalho e acompanhá-la. Louise pergunta quanto dinheiro Hazel tem. Ao dizer que tinha 173, ele sorrindo, oferece gastar todas as suas 173 moedas de ouro naquele dia. A garota sem jeito, admite que tem economizado esse dinheiro por dois anos, o que faz Galhardo se sentir mal. De volta ao castelo, ela sobe em uma cadeira e fica com os joelhos juntos, refletindo sobre o fato de ter ofendido Hazel e como isso a impede de ser amiga dela. Chorando, ela é encontrada por um de seus cavaleiros que fica surpreso. Enquanto isso, Hazel, incrivelmente feliz, sai correndo do mercado com suas compras nas mãos. O imperador está em seu escritório, olhando frascos de um medicamento experimental. Este medicamento foi criado para mudar a aparência, mas devido ao seu efeito forte foi banido. Agora, Isander tem um excelente motivo para testá-lo em si mesmo. Ao olhar-se no espelho, o imperador se surpreende com o resultado. Parece até que ele nasceu daquele jeito. Ao sair para o lado de fora, Isander percebe que tudo está seguindo conforme o planejado. Ninguém mais dá atenção a ele. A partir de agora, ele passará uma hora por dia observando sua nova inimiga Hazel. O imperador usará esse conhecimento para descobrir suas fraquezas e criar uma nova estratégia perfeita. De repente no local, ele vê uma galinha que começa a piar alto com a presença de um estranho. Para que o barulho não fosse ouvido pela dona da fazenda. Isander pega a galinha e fecha o bico dela, mas a menina consegue perceber o som no quintal e sai de casa. Hazel não entende o que está acontecendo e fica muito preocupada com seu novo animal de estimação. O próprio imperador se surpreende com o que está ocorrendo, pois segundo seu plano, ele deveria conversar com a menina somente após um mês. Hazel ordena que o estranho solte a galinha e, quando Isander solta, começa a pensar sobre o que fazer a seguir. De repente, inesperadamente, a menina sugere que ele está pensando em como não revelar sua verdadeira identidade. Isander fica muito assustado, acreditando que ela o reconheceu como o imperador. No entanto, antes que ele consiga contradizê-la, ela o interrompe sugerindo que ele é um inspetor secreto imperial. Os inspetores secretos procuram informações sobre atividades ilegais. Embora Hazel não tenha questões sobre o sistema de inspeção secreto, ela se pergunta por que o imperador teria enviado aquele homem até ela. A menina declara ao estranho que não faz sentido ele tentar enganá-la e exige que revele seu nome. Isander não poderia ter previsto essa reviravolta, mas graças a essa invenção, sua identidade permanece oculta. Como seu plano já falhou, ele decide ir embora o mais rápido possível, mas Hazel o lembra de que ele não se identificou. A menina ameaça espalhar um boato e contar a todos que uma pessoa suspeita invadiu seu salão. Após pensar um pouco, o imperador se apresenta como Lorde Valentini. Hazel anota seu nome em um caderno explicando que sempre escreve os nomes dos oficiais que visitam sua fazenda para não esquecer. No entanto, ela se preocupa com o fato de que o Lorde não fala de maneira tão educada como os outros cavaleiros normalmente fazem. Segundo Hazel, se o imperador o tivesse enviado, ela o teria considerado mal educado, supondo que um homem como ele não poderia ser mal treinado em etiqueta. A menina decide que ele está doente de algo. Valentini informa-lhe de uma doença hereditária, após o que Hazel decide ser mais compreensiva com ele. Ela pede ao Lorde que abra bem os olhos e olhe cuidadosamente para ver se há algo que ele esteja procurando em seu campo. Sem saber o que responder, já que não tem ideia do que ela quer dizer, o imperador decide responder afirmativamente. Hazel começa a gritar que não cultiva nada ilegal, apenas vegetais naturais. Para acalmá-la, Valentini admite que entendeu mal a dona da fazenda. A menina não acredita como o inspetor imperial não consegue entender algo tão simples. Confiante na meticulosidade do imperador, parecia-lhe que ele deveria ter enviado um servo que soubesse pelo menos um pouco sobre agricultura. De repente, uma ideia surge em sua mente. O imperador enviou alguém sem entendimento para que uma pessoa que soubesse o que fazer não encontrasse nenhum defeito na fazenda. Ela pede a Valentini que vá até seu mestre e diga que a dona da fazenda é uma traidora. Percebendo seu olhar atônito, Hazel percebe que exagerou e se curva pedindo desculpas. Enquanto se abaixa, um pedaço de jornal cai de seu bolso com o mesmo artigo sobre o grande cavaleiro sendo conquistado. A menina se apressa em assegurar a Valentini que guarda aquele jornal não por causa do que está escrito, mas porque jornais antigos são bons para limpar janelas. De qualquer forma, em sua opinião, o jornal não será fechado por causa de tal artigo, pois o império não é um país que cala sua gente. Hazel acredita que o mundo mudou, pois quando era pequena, lhe ensinaram que o imperador pegaria qualquer um que dissesse algo errado. Porém, depois de um tempo, as pessoas pararam de falar sobre isso, e a vida melhorou. E Hazel, embora não soubesse quem era o novo imperador, agora achava que ele era bem razoável. Quando Isander ouve isso, ele sorri porque é muito agradável ouvir tais coisas sobre si mesmo. No entanto, com os braços cruzados com raiva sobre o peito, Hazel admite que não pensa mais assim. Isander está completamente confuso e já não sabe o que está fazendo ali. Ele quer ir para casa o mais rápido possível. Percebendo que foi longe demais, a menina pede desculpas novamente e convida o Lorde a entrar em sua casa. O homem obedece, e só quando está no meio da sala é que se pergunta por que veio ali em primeiro lugar. Hazel quer oferecer um jantar a Valentini como forma de desculpas, mas Valentini recusa educadamente. De repente, a menina se aproxima dele e começa a examinar algo com cuidado. O imperador já havia decidido que havia sido desclassificado, mas então Hazel pergunta sobre o colar pendurado em seu pescoço. Valentini conta como no passado, enquanto navegava de Abus para Elomi, foi pego por uma tempestade. Essa pedra foi dada a ele por um velho sábio que conheceu em um estranho reino insular. O homem não disse nada, mas tinha um rosto como se houvesse uma grande verdade escondida na pedra. Por isso, ele fez um colar com ela e o guardou, embora, por mais que tentasse, não conseguisse desvendar o segredo da pedra. Segundo Valentini, essa pedra é chamada de filosófica. No entanto, Hazel olhando mais de perto e sugere que não se trata disso e que o Lorde tem uma semente em seu colar. Valentini não entende por que a menina concluiu que era uma semente, mas a fazendeira tem certeza de que não confundiria sementes de plantas com nenhuma outra coisa. Em sua opinião, aquilo parece bem único e provavelmente é uma planta misteriosa. Para desvendar o mistério do colar, Hazel sugere que ele plante a semente em seu jardim. Tudo isso parece estranho para o imperador, é fato que ninguém nunca havia sugerido tal hipótese antes. Isander decide consultar um biólogo para saber se a pedra em seu colar poderia de fato ser uma semente. Então, segundo o biólogo, realmente parece uma semente com uma casca muito dura. Convencido de que a teoria da vizinha pode ser confirmada, ele ordena que a semente seja plantada. No entanto, quando o biólogo planta a semente em um vaso, ela não germina. Outro conselheiro dá a Isander a ideia de cortar a casca ao meio para descobrir o que há dentro. Mas ele, frustrado por não ter uma pessoa inteligente ao seu redor, ordena que deixe o seu escritório. Ainda assim, há uma pessoa que pode ajudá-lo a resolver esse enigma. E ela é a vizinha que mora em seu jardim. No entanto, o imperador não pode se dirigir a Hazel porque não pode revelar sua verdadeira identidade a ela. Ao sair para o jardim, Isander encontra os cavaleiros fazendo algo estranho. Eles estão carregando um tronco para algum lugar. Para sua surpresa, é dito que estão indo para a fazenda Maroni, onde levam um tronco todo dia. Os cavaleiros se desculpam com o imperador, mas para a surpresa deles, ele diz que podem ir para onde estavam indo sem problemas. De volta ao castelo, Isander encontra seus amigos discutindo sobre as cadeiras na fazenda da senhora Mfield, mas ele não fica com eles. Em vez disso, vira-se e vai para seu escritório. Cayan se preocupa que a conversa sobre Hazel tenha magoado seu amigo. Sentado sozinho em seu escritório, Isander reflete sobre como todos, menos ele, se estabeleceram bem nessa fazenda. Ele abre novamente o dossiê sobre a garota, tentando se impedir de pensar em ir até ela de novo. No entanto, ele está tão ansioso para descobrir o segredo de sua pedra que em poucos minutos, já está na fazenda de Maroni disfarçado de Lorde Valentini. Ao ver a visita, Hazel corre feliz para encontrá-lo, antecipando que agora será permitida a plantação dessa planta misteriosa. No entanto, ao saber que Valentini tentou plantar a semente em um vaso, ela começa a ficar irritada. O Lorde não entende sua reação, pois a própria garota disse que ele deveria plantar. Hazel admite que a culpa é dela por não ter especificado que a semente precisa germinar na água mesmo não sabendo que tipo de planta é. A garota sabe que sementes desse tipo germinam na água e acha que se trata de algum parente de uma planta bem conhecida, provavelmente uma flor de lótus. Hazel sugere que Valentini plante a semente imediatamente e o puxa pela manga para guiá-lo, mas ele afasta a mão, observando que pode fazer isso sozinho. O imperador tem certeza de que está fazendo tudo isso para resolver o mistério, e que até que prove a comida da garota, tudo está bem. Pegando um martelo, Hazel revela que felizmente, as sementes de lótus são muito viáveis. Dizem que uma semente pode brotar mesmo que tenha séculos de idade. Hazel balança o martelo batendo no colar, e nesse momento, Isander pensa que foi uma má ideia ter vindo até ali. A garota explica que não quebrou completamente a casca, mas forneceu à semente uma fonte de ar. O imperador fica irritado, achando que continua fazendo papel de tolo diante de Hazel. A garota mergulha a semente na água e suspira de alívio, pois ela obviamente está bem. No entanto, a semente ainda está fraca porque ficou presa por muito tempo e precisa de cuidados. Quando o Lorde pergunta se ela já terminou, Hazel responde que precisa esperar. Ela pergunta a Valentini se a ilha que ele visitou é realmente tão maravilhosa. O Lorde lhe conta sobre a ilha dos sábios que passavam todo o tempo em meditação. Foi só quando ele olhou em seus olhos que percebeu que eles sabiam toda a verdade sobre o mundo. Quando Hazel pergunta o que Valentini estava procurando na ilha, ele responde que queria aprender sobre artes marciais. A garota não entende como essa flor podia ajudar o homem em sua busca, mas ela tem certeza de que certas leis estão escondidas na forma dessa flor. Afinal, o primeiro grande cavaleiro que apareceu neste mundo aprendeu sobre o mundo através das leis da natureza. De repente, Valentini pensa lembrando-se do dia em que deixou a ilha e se reencontrou com a frota de amigos. Ao ouvir dele a teoria da pedra filosofal, os amigos decidiram que ele estava enlouquecendo, pois tais histórias mais pareciam um mito. Kayan até sugeriu que o dom dos sábios poderia ser um truque fraudulentamente armado. Isander não gostou da reação deles, pois os sábios lhe disseram que se tratava da pedra filosofal e ele considerava os mais velhos, mais inteligentes do que seus amigos. Desde então, os amigos nunca mais falaram sobre a pedra, mas agora visitam frequentemente a fazenda e o imperador tem medo de que possam contar a Hazel sobre o incidente. Levantando-se de seu assento, ele chama a garota, e ela surpresa, diz que tudo está quase pronto. O Lorde acredita ingenuamente que a semente já brotou, mas Hazel explica que vai demorar de dois a três dias. Nesse momento, o imperador percebe que a garota já terminou de preparar o jantar que está disposto na mesa diante dele. Entendendo que logo teriam problemas com a semente plantada, Hazel fez bolinhas de porco para ganhar força. Olhando para o prato, Isander se convence de que como imaginava, a garota é uma excelente cozinheira. O Lorde observa o prato oferecido a ele com olhos famintos, mas não se senta à mesa, se virando, sai apressado com o rosto corado de emoção. Hazel olha para os pratos com decepção, pois não pode comer tudo sozinha. De repente, Valentini retorna para contar à garota que não poderá visitá-la com frequência. Hazel entende, pois os cavaleiros imperiais têm muito o que fazer. O Lorde pede que quando a pedra filosofal brotar, ela lhe envie um sinal, como levantar uma bandeira no telhado ou algo do tipo. Hazel promete fazer isso e Valentini pede mais um favor, que tudo isso seja mantido em segredo. A garota concorda e promete que será um segredo entre os dois. Na cozinha imperial, o trabalho está a todo vapor. As empregadas correm entre fileiras de legumes frescos e carnes. O chefe rega grandes ostras frescas com limão planejando serví-las. O mordomo entra na cozinha para transmitir ao cozinheiro o pedido do imperador de preparar uma almôndega para ele. O chefe se surpreende, pois sua majestade nunca lhe pediu nada, e embora surpreso com a escolha simples do prato, Hazel pede para que prepare o prato. Assim, o chefe apresenta o prato ao imperador sobre um travesseiro de camarões frescos fritos na manteiga, acompanhado de uma almôndega feita da carne de vitela mais macia. O prato é polvilhado com especiarias refinadas e regado com um molho especial. Hazel come tudo até a última mordida e agradece ao cozinheiro pela deliciosa refeição, mas pede que na próxima vez prepare algo mais simples. Na fazenda, Hazel percebe que a semente já mostrou uma raiz e decide avisar Valentini urgentemente. Pegando um cobertor e subindo as escadas, ela cobre o telhado com ele esperando que o Lorde perceba seu sinal. Sentindo muita fome, Hazel desce para preparar algo, pois hoje ela pretende tratar Valentini com algo que a garota não tem tempo para fazer. Quando ela tenta acender o fogo, o Lorde já aparece em sua porta, o que a assusta bastante. Parece-lhe estranho que ele tenha aparecido tão rapidamente, como se estivesse observando seu telhado o tempo todo. Ao ver a raiz brotada, o homem fica chocado. A pedra na verdade se revelou uma planta. No entanto, Hazel precisa informar-lhe, infelizmente, que o broto está meio fraco e há chance de não sobreviver. A garota sugere que isso aconteça porque a semente está distante e não está acostumada com a água e o ar locais. Mas Valentini tem uma ideia. Ele sugere que Hazel use magia de crescimento na semente. A garota fica surpresa, pois esse tipo de magia só está disponível para milionários, e ela se pergunta de onde o senhor conseguiu tal dinheiro. O imperador havia esquecido completamente que a fraternização tinha altos impostos sobre a magia, pois prejudicava o equilíbrio de poder no mundo. Contudo, ele não pode contar à garota que tudo isso é totalmente grátis para ele. Hazel nunca gostou de coisas como magia de crescimento, mas entende que será difícil para uma planta crescer em terras de outra pessoa. Tendo recebido seu consentimento, Valentini decide começar a implementar o plano no dia seguinte. Hazel, por sua vez, promete trazer todo o material sobre plantas aquáticas que conseguir, e está muito animada, pois logo poderão descobrir o que aquele sábio queria dizer ao senhor. De repente, Hazel se lembra do caldeirão, e correndo até ele, pede a Valentini para esperar um pouco enquanto ela prepara os bolinhos. Satisfeita por terem ficado saborosos, a garota leva um prato com os petiscos para o convidado, mas percebe com pesar que ele já foi embora. No dia seguinte, quando Valentini chega à fazenda, ele polvilha a planta com o pó da magia de crescimento, e ela se abre em uma linda flor. Essa é a primeira vez que Hazel vê uma flor assim, e ela mal pode esperar para descobrir o que é. Ao abrir o manual, ela encontra o que procurava e não consegue acreditar no que vê. Afinal, essa é uma flor monstro. Muito tempo atrás, o rei e seus companheiros ficaram à deriva no mar e encontraram uma ilha. As pessoas que moravam lá os trataram com frutas estranhas como saudação. Aqueles que as comeram perderam a memória de si mesmos e de sua terra natal, querendo ficar na ilha e comer aquelas frutas repetidamente. O rei não teve escolha a não ser amarrá-los e arrastá-los à força para o navio para levá-los embora. Hazel fica indignada. O homem que deu a semente ao senhor não era um sábio, mas um demônio que caçava viajantes. Valentine se lembra de que os velhos constantemente tentavam lhe oferecer algo, mas ele se recusava, não querendo aceitar comida dos pobres anciãos. No entanto, olhando para a linda flor, Hazel não acredita que seja ele. Ela acha que cometeram um erro, e que ele é um pouco diferente em cor e tamanho. Hazel acredita que o velho realmente deu a semente como um sinal de amizade, e quer saber o que mais aconteceu naquela ilha. Segundo o senhor, todos os velhos estavam sendo super expostos ao sol. Então ele tentou criar sombra para eles. Ele também consertou as cabanas destruídas pelo tufão, e cavou um novo poço para eles já que o antigo havia secado. Hazel fica surpresa com o tanto que o homem fez enquanto seu navio estava à deriva. O senhor admite que não gostava de ficar parado enquanto o navio estava sendo consertado. Além disso, não gosta de desordem. Após ouvir Valentini, a garota o convida para ir à sua casa para um tempo de descanso. Sentando o senhor à mesa e colocando quatro colheres de pau à sua frente, ela pede que ele as observe. Olhando para as colheres e sem entender o que a garota está fazendo, Valentini alcança e ajusta uma delas que estava torta. Agora Hazel tem certeza de seu palpite. O senhor não pode deixar de intervir se não gostar de algo, e só se sente melhor quando faz o que acredita ser certo. O homem está desanimado, pois parecia-lhe que todas as pessoas no mundo eram assim. Hazel tem certeza de que o senhor finalmente começou a entender o que o sábio queria lhe transmitir. O ancião queria que Valentini deixasse de lado suas preocupações enquanto cultivava aquela flor e tivesse paz na alma. O senhor confessa à garota que, ultimamente, tem sentido vontade de olhar para trás e ver sua vida de fora. Hazel, como alguém que está sempre envolvida em seus próprios assuntos, lhe aconselha a começar uma fazenda. Afinal, quando se toca a terra, se planta e se observa o crescimento das plantas, a alma se acalma. Segundo ela, isso é especialmente importante para pessoas tão ocupadas quanto ele. No entanto, Hazel quer aconselhar o senhor em mais algo. Quando ela chega muito perto dele, pede que ele espere e não vá embora. Correndo para pegar uma garrafa, ela volta e derramando uma caneca de vinho da noite, oferece para que ele experimente. Quando Valentini pergunta por que é chamado assim, ela responde que ele vai entender assim que provar. O homem se pergunta, pois embora tenha jurado não comer nada ali, pode provavelmente beber. Ao dar o primeiro gole, o senhor fica admirado. Para ele, o vinho tem o sabor de um pôr do sol. Hazel explica que as uvas geralmente são colhidas antes de outubro, mas às vezes, ainda há algumas bagas restantes. Mesmo quando o solo está coberto de geada, esses cachos continuam pendurados. Assim, eles ganham mais sucos, e o sabor fica especialmente profundo, razão pela qual Hazel chamou esse vinho de cavaleiresco. Para ela, é como um cavaleiro que normalmente aguarda até o fim. Olhando para seu reflexo, o senhor admite que gostou muito. Sorvendo com um sorriso, Hazel observa que todo álcool precisa de um petisco. O imperador fica surpreso por a garota ter descoberto que ele estava com fome, mas tenta não demonstrar. Segundo Hazel, sua fazenda foi planejada para que todos recebessem a comida deliciosa que desejam. Embaraçado e com uma voz incerta, Valentini pede à garota o bolinho mais simples. Ao dar a primeira mordida, lágrimas surgem em seus olhos, pois era exatamente o que ele mais queria. Afinal, não importa o quanto seu chefe tentasse agradá-lo, ele sempre acabava com algo excessivamente requintado. Comparado a todas as delícias preparadas para ele no palácio, a comida de Hazel estava mil vezes melhor. A garota traz outro prato para o senhor, carne com legumes cozidos no espeto. Ele rapidamente come outro petisco com apetite. Após terminar de comer, ele observa que o espeto parece muito familiar e reconhece nele a mesma flecha que atirou em sua vizinha no primeiro dia quando estava irritado. Percebendo que ela está bem bêbada, o senhor escuta as histórias de Hazel sobre como ela planeja cultivar uvas e até pensa em demolir a casa do vizinho para plantar uma grande vinha ali. O imperador não entende por que ela deseja destruir a casa dele, mas se levanta pronto para sair. Hazel o impede ao lembrar que ele esqueceu de levar sua flor. No entanto, Isander não pode levar a flor para o palácio, pois rumores podem se espalhar, e a menina poderia reconhecer ele como um imperador falso. Ele diz a Hazel que quer dar a flor para a fazenda como presente, mas a garota se opõe temendo que caso a encontrem com uma planta como aquela, ela será definitivamente expulsa. O senhor sugere que ela diga ao escritório do palácio que simplesmente encontrou a semente da flor. Valentini tenta lembrar Hazel de algo, mas ela já recorda que tudo o que aconteceu é um segredo deles. Virando o rosto para o senhor e sorrindo, ela diz que foi graças a ele que nasceu uma flor tão linda. O imperador pensa mais uma vez, que não deveria ter ido até ali. Hazel agradece ao senhor e promete cuidar da flor, mas ao se virar, percebe que ele já havia partido. Olhando para a porta fechada, ela pensa tristemente sobre como ele é estranho. Hazel recebe permissão para cultivar uma lótus raposa em sua casa, e fica feliz por poder cultivar uma planta tão rara com permissão oficial. Kayon oferece ajuda para arrastar o pesado vaso para o pátio, mas ela recusa. Balte, que chegou à fazenda nesse momento, tira a carga das mãos de Hazel com uma só mão. Agradecendo ao cavaleiro pela ajuda, a garota pede que ele entregue os biscoitos para Ana Sofia e Isabela. Balte concorda feliz e pergunta sobre o tipo de flor que ela está cultivando. Ao ouvir o nome, Kayon acha familiar. Hazel revela que é uma espécie domesticada que causa amnésia, mas essa variedade é segura e tem um efeito sedativo. Então ela decidiu cultivá-la. Balte sugere fazer um vaso maior para a flor, e os três começam a trabalhar felizes. Há uma pessoa na capital que ainda não entende por que essa fazenda atrai tantas pessoas da elite. Ao chegar em casa, ele pergunta a Kit o que ela está fazendo, quer que ela vá ver a dona da fazenda, pois acredita que a garota precisa seguir seu exemplo, abrir um salão e fundar uma fazenda. Ele a repreende por não ter feito nada até agora. Ao contrário de Hazel, Kit aperta com raiva rosa que segura nas mãos. Quando vê as três garotas que visitaram a fazenda, pensa em quanto tempo se passou desde que viu rostos novos ali. Kit elogia sarcasticamente o jardim, mas Hazel não entendendo a zombaria, imagina que não estão no jardim, mas sim na fazenda. Uma das garotas segurando o nariz, se indigna com o cheiro horrível de compostagem preparado pela dona da fazenda. Hazel mostra o conteúdo da sua sacola, e elas se afastam com desgosto. Kit pensa sobre o quão estúpidas são suas amigas, e Hazel parece impenetrável para ela. A garota começa a pensar em como feri-la, mas apesar de ser uma forte oponente, Diável não tem a intenção de perder e pergunta à fazendeira se ela já fez uma louverture. Imaginando que se trata de algum tipo de queijo, Hazel responde que não, e Kit chama suas amigas informando que uma louverture logo acontecerá na fazenda. Aproximando-se da convidada, Hazel pergunta o que é isso. Então aprende que é uma festa especial para a abertura do salão. Como este lugar é chamado de salão, aristocratas de todo o império devem se encontrar e se comunicar ali. Em alguns salões, poetisas e escritoras compartilham seus trabalhos, enquanto em outros, músicos se reúnem para apresentar novas músicas e habilidades. Graças a essa cerimônia de boas-vindas chamada louverture, os salões ganham notoriedade na sociedade. Depois disso, Hazel conta a Louise sobre a visita de Kit Diável, e o cavaleiro comenta que o evento é muito importante. Louise fica um pouco confuso, ou devo dizer, ficou confusa com a história de Hazel que admite estar muito preocupada com o evento. Hazel teme que ninguém apareça para sua festa, mas Louise diz que ela não deve se preocupar com isso. A garota fala sobre as damas que ocupam posições altas no serviço imperial, chamadas de cervos brancos, e Louise afirma que é bem possível que elas compareçam à festa de chá, mas avisa que essas damas são extremamente exigentes. Pegando as mãos de Hazel, Louise afirma que ela pode lidar com tudo, pois se as pessoas comerem ao menos um pedaço de sua comida, ficarão fascinadas. Ouvindo as palavras calorosas, Hazel muda imediatamente seu humor. Afinal, ela sonhou tanto com essa fazenda, e agora jamais perderia essa chance. Nesse momento, Laurente entra na casa, passando por ali e decidindo parar para perguntar a Hazel se ela precisa de ajuda. Segundo Louise, a dona da fazenda agora está destinada a aceitar a ajuda do elfo alto por toda a sua vida. Para irritar Laurente, brinca dizendo que ele virá ajudar por mais 100 anos, oferecendo assistência a ela e seus descendentes. A heroína responde que só precisa da ajuda de seus amigos. Ela pensou em um tema para a festa de chá e precisa que eles apreciem a ideia. Hazel sugere que Laurente e Louise façam o óleo como tema para a festa. Ela vai fazer vários doces com a manteiga dourada produzida na fazenda para que todos possam apreciar seu sabor. Os cavaleiros adoram a ideia de fazer tortas, mini-bolos, biscoitos e croissants. Segundo Laurente, isso mostrará a individualidade da fazenda, e ao mesmo tempo, o tema é bom para eventos públicos. No entanto, há um problema. Hazel não tem leite suficiente para isso. Na propriedade rural e na capital, presumivelmente são muito caros. Louise promete apresentar a jovem ao ministro do interior. Afinal, como Hazel é a proprietária do salão do palácio, ela pode solicitar ajuda financeira. Segundo Louise, para conseguir esse auxílio, a jovem só precisa obter a aprovação da princesa que, no caso, é prima do imperador, a princesa Atena. Logo vemos Atena chegar ao palácio imperial, ela entra diretamente no escritório de Xander que está escrevendo algo em sua mesa. Admirando ele, a menina pensa no quanto o imperador é perfeito. Atena pensava assim desde o dia em que se conheceram na floresta. Agora, ela relatava a Xander sobre sua reunião matinal com representantes das vítimas do incêndio em Bozell. O imperador com frieza, elogiou sua prima por transmitir suas condolências a eles e pegou de volta o relatório que ela havia trazido. De repente, os olhos de Xander se arregalaram de surpresa. Atena havia confundido os documentos e, sem querer, concedido permissão para que um chá fosse realizado no salão do palácio. Xander. Percebendo o erro que cometeu, Atena, com um sorriso, explicou sobre a cerimônia de boas-vindas marcada para o próximo sábado na fazenda. Xander, compreendendo que a fazendeira foi persuadida a aceitar algo tão ousado, concluiu que Atena estava em uma posição complicada sem experiência em organizar eventos desse tipo. Ele sugeriu que ela também participasse do chá para relaxar. Ao se despedir da prima, o imperador imaginou que em breve seria inundado por elogios sobre os quitutes da fazenda. Procurando uma solução para o problema, Xander saiu para uma breve caminhada. No pátio, encontrou dois jardineiros discutindo, e para ouvir a conversa, apressou-se em se esconder atrás de uma árvore. Sem querer, ouviu uma conversa entre amigas da senhorita Diab, que recentemente visitaram a fazenda Maronia. Elas comentavam por que Louise e outros comandantes frequentavam tanto o local. Tudo se resumia à qualidade da comida. As jovens acreditavam que o chá seria um fiasco completo, mesmo tendo forçado um cervo branco a organizá-lo. Curioso, Xander tentou descobrir quem estava discutindo o assunto. Saindo de seu esconderijo, esbarrou em um de seus funcionários assustando ele. O imperador perguntou quem facilitou a organização do evento, mas o homem interpretando mal a pergunta, implorou que ele parasse de importunar Hazel, afirmando que tal comportamento não era digno de sua majestade. Sem obter respostas, Xander voltou ao palácio, pensando no que fazer. Embora soubesse que novos problemas surgiriam, ele não podia permitir tamanha injustiça contra Hazel. Ainda assim, não conseguia deixar de se preocupar com quem estava tentando sabotar a cerimônia. Diante de seu reflexo no espelho da fonte, Xander murmurou sobre o plano para interromper o evento. Uma representante da Casa do Cervo Branco, passando com uma bolsa de moedas, ouviu parte de suas palavras e decidiu que o imperador queria boicotar o chá. Na fazenda, Hazel recebeu, em crédula, um saco com dez moedas de ouro doadas para financiar o evento. Reconhecendo a visitante como uma influenciadora mencionada por Louise, Hazel a convidou para o chá. A moça sorriu, mas não confirmou sua presença. Após sua partida, Hazel refletiu sobre como era impossível entender os pensamentos da nobreza. Determinada, a jovem começou os preparativos. Geralmente, cerca de trinta pessoas compareciam ao evento. Ainda precisava cuidar das plantas, mas por sorte, contava com ajudantes. Lorde Laurenti desenhou os convites, enquanto Louise buscava leite fresco. O Sr. Balti montou uma mesa confortável para o Cervo Branco no quintal. Inspiradas, Hazel e Louise fabricaram manteiga caseira, batendo creme por dois dias até atingir a consistência perfeita. Na hora de assar os biscoitos, Hazel recebeu a ajuda de Kyan, que trouxe Penélope, filha de uma renomada confeiteira para provar os doces. Enquanto Penélope devorava os bolos, Hazel percebeu que tudo estava caminhando bem. Apesar de exausta, terminou os preparativos tarde da noite e foi dormir consciente de que o dia seguinte seria desafiador. No entanto, Kitty não dormia. Sabia que uma vez escolhido um caminho, não havia volta. Isander, em sua varanda, olhava na direção da casa de Hazel, torcendo para que tudo desse certo, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ruim aconteceria. Ao ver pela janela garotas carregando velas, chamou o conde Kitty, que explicou que eram aristocratas indo para um templo copiar textos sagrados. Decidido, Kitty vestiu seu manto e deixou o castelo, pois ele tem algumas premonições sobre o que acontecerá no templo. O imperador descobre que seus palpites estavam corretos, pois não há luzes acesas no prédio. Kitty havia trazido um furão para a fazenda pouco antes, para se dar um álibi. Decidindo seguir o plano, ela e suas amigas foram até a mesa onde estavam os bolos recém-assados. Kitty levanta uma das bandejas acima da cabeça, para espalhar todo o seu conteúdo. Nesse momento, ela percebe a amiga Senna abrindo a boca e pegando um dos croissants. Para indignação de Kitty, ela responde que só queria sentir o cheiro do bolo. Mas como a garota notou que já havia aberto a boca, Senna admite que não conseguiu se conter, pois o cheiro da massa estava irresistível. Ela imagina sonhadoramente o quão maravilhosa é a manteiga com que esse croissant é feito, e o quão delicado é o creme de manteiga que está por dentro. No entanto, as amigas a lembram do porquê estavam ali e arrancam o bolo de suas mãos. Senna perde a paciência. Ela não consegue jogar tudo no chão sem nem ao menos provar. Nesse momento, a amiga que estava com o croissant na mão e já engasgando com a saliva, repentinamente concorda com ela. Então decidem que se jogarem os bolos no chão, a anfitriã pode simplesmente pegá-los de volta e limpar a sujeira. Portanto, é melhor que comam tudo. Observando suas amigas, Kitty decide que as garotas devem ter enlouquecido por causa do cheiro do óleo velho. No entanto, apesar das críticas, as garotas começam a comer os bolos explodindo em lágrimas de admiração pelo sabor. Elas não comiam algo assim há muito tempo porque comiam apenas alimentos dietéticos. E agora não conseguem parar. Kitty não pode acreditar no que está havendo, pois todas sempre foram controladas em seus desejos. Ela lembra como seu pai a puniu por qualquer grama extra que aparecesse no corpo dela. Ao se lembrar disso, Kitty percebe que não pode e não vai provar o bolo que está à sua frente. Ela afirma que suas amigas definitivamente irão se arrepender de terem cometido tal erro. E nesse momento, um homem de capa aparece das sombras e pergunta sobre qual erro ela estava falando. Hazel acorda e pula da cama ao ouvir um barulho no quintal. Colocando um roupão e ajeitando o cabelo, ela sai de casa e congela surpresa. O Sr. Valentini está no quintal, e diante dele, estão as garotas que recentemente visitaram sua fazenda, e uma delas está de joelhos. Hazel reconhece Kitty que ao se levantar, pede perdão à heroína, derramando uma lágrima. Ela diz que estava rezando a noite toda no tempo no palácio quando, de repente, seu animal de estimação, o furão, fugiu dela. Segundo ela, o furão correu para o quintal de Hazel, e ao se apressar atrás dele, as meninas acidentalmente derrubaram a mesa com os doces. Apavoradas, fugiram da fazenda. Kitty promete mandar um mordomo no dia seguinte para compensar os danos causados à moça. Valentini sugere que a dona da fazenda cozinhe tudo de novo. Quando Hazel puxa a cortina para avaliar os danos, não consegue conter a surpresa. Ela não entende como foi possível comer todos os doces destinados ao chá em uma única sentada. Hazel percebe a empatia de Valentini, que está claramente preocupado com o que aconteceu, e até pensa que se o evento for cancelado, rumores podem espalhar que o próprio imperador esteve envolvido. Valentini diz que as garotas devem devolver tudo, pois a comida foi feita com dinheiro do Estado. Hazel explica que isso não é possível, pois leva dois dias para fazer manteiga de leite. O homem acredita que deveria ter impedido as meninas antes, pois é responsável pelas vítimas dessa injustiça. A heroína não entende do que ele está falando e o que está fazendo ali a essa hora. Segundo Valentini, ele estava apenas patrulhando a cidade depois do expediente por conta própria. Ele não consegue entender apenas uma coisa. Por que não há bagunça ao redor e onde foram parar os doces? Hazel, soltando uma gargalhada, explica que as meninas simplesmente comeram tudo. A heroína ficaria zangada se as garotas simplesmente tivessem pisoteado tudo para atrapalhar a festa, então não puderam resistir à tentação de comer os bolos. No entanto, é óbvio que elas tentaram atrapalhar o primeiro evento do Salão Maronia, portanto Hazel não pode perder, e a melhor vingança é tornar os esforços do inimigo em vão. A garota percebe de repente que os biscoitos de manteiga estão intactos. Ela informa Valentini sobre isso e o agradece por ter vindo tão rápido. O cavaleiro se oferece para preparar algo que combine bem com os biscoitos e diz que vai buscar os ingredientes necessários. Mas Hazel o impede. De repente, lhe parece que estava errada desde o início, e que doces feitos com bons ingredientes não seriam algo novo para aristocratas elegantes e reservados. Hazel tem uma ideia e pede a Valentini que lhe traga 30 garrafas de vidro, aquelas usadas para vinho. A garota se preocupa por achar que está pedindo muito, mas segundo o cavaleiro, isso não é difícil, só precisam manter tudo em segredo. Quando Hazel está prestes a lhe dar o dinheiro pelas garrafas, percebe que ele já desapareceu. Como o imperador não quer ser visto pelos guardas disfarçado de Valentini, ele decide sair do castelo pulando a cerca. O vendedor fica muito surpreso com um cliente tão tardio que exige que mostre todas as garrafas disponíveis. Porém, assim que o cavaleiro lhe mostra o tablet da família imperial, o homem pula da cadeira, correndo para embalar as garrafas para que não quebrem. Isander percebe que precisa verificar mais alguns lugares, e no meio da noite continua a recolher todas as garrafas disponíveis nas lojas da cidade. Não acostumado com esse tipo de trabalho, o imperador está exausto e, além disso, não consegue se mover rapidamente sem correr o risco de quebrar as garrafas. Suado, cansado e com fome, ele finalmente chega à fazenda. Ao entrar na casa, Isander pensa no quanto gostaria de comer algo quente agora. Ao abrir a porta, Hazel o cumprimenta com um ensopado cremoso e quente, percebendo que o cavaleiro chegou exatamente a tempo. Depois de lavar o rosto e se sentar à mesa, o homem fica surpreso com o quão deliciosa a comida está. Então percebe que a garota trocou de roupa enquanto ele estava fora, e agora na manhã seguinte, está cozinhando algo. Hazel mal consegue se concentrar em regar o jardim, pois não teve oportunidade de dormir na noite anterior. De repente, Penélope sai correndo da floresta e pergunta se a garota precisa de ajuda com a organização da festa. Hazel admite que na noite passada, a fazenda foi atacada por javalis selvagens que devoraram todas as sobremesas preparadas para o evento. Penélope se prepara para contar a todos o que aconteceu, mas só quando a anfitriã a interrompe, ela percebe que tudo o que havia dito estava sendo entendido de maneira figurada. Hazel quer manter o segredo para que os convidados de hoje, que são os servos branco, não saibam de nada. Quanto à pergunta sobre o motivo dos javalis selvagens terem feito isso, a heroína pede a ajuda de Penélope. Depois do trabalho, as meninas se despedem, concordando em se encontrar depois do expediente no escritório do imperador. Bill e Will discutem sobre o falso divórcio de Maria Arbo e Vicente Arbo. No entanto, Isander olhando os documentos, mal presta atenção nos subordinados, pois houve os amigos conversando lá fora sobre o evento que se aproxima e dos bolos de manteiga deliciosos. Sabendo que não há mais sobremesas e que Hazel tem apenas alguns biscoitos, algumas garrafas de vidro e dentes de leão, Isander se pergunta o que ela está planejando. Através da porta entreaberta, ele vê os aristocratas animados com o evento. De repente, o imperador se levanta da mesa e sai correndo do escritório por causa dos gritos de Bill e Will. Tomando novamente a aparência de Valentini, ele se apressa para garantir que a cerimônia do chá não corra risco. As damas que já haviam chegado à fazenda de Hazel estão andando pelo jardim. A líder dos servos brancos sugere que a anfitriã deve estar muito cansada de preparar tudo para o evento. Após aliviar a tensão com uma piada leve, Hazel decide que é hora de começar. Ela puxa a toalha da mesa e convida as senhoras a escolher uma das garrafas que estão sobre ela. As mulheres ficam surpresas, pois esperavam ser servidas e não se servir. Elas acham que a garota está apenas zombando delas ao oferecer garrafas em vez de comida. Isander, que observa tudo de trás das árvores, teme que a festa do chá esteja prestes a fracassar se continuar dessa forma. A condessa de Edmundston, serva da princesa Raven, não entende porque quando vai a um chá, tem que se servir. As senhoras começam a cochichar indignadas e descontentes. Hazel pergunta à condessa se ela serviria água para a princesa se ela estivesse com sede. Para Edmundston, isso é completamente diferente, pois servir pessoalmente uma pessoa honrada é um privilégio e uma felicidade. Hazel se pergunta por que ninguém nesse mundo se importa com a pessoa que é mais querida para eles. Em resposta, a condessa diz que se importa com o marido e os filhos. Aproximando-se dela, Hazel responde que não estão falando sobre entes queridos, pois as pessoas mais queridas somos nós mesmos. Voltando-se para as senhoras, a garota nota como elas são encantadoras, pois no palácio cuidam da família real e em casa cuidam de seus parentes. Para ela, estão sempre ocupadas fazendo coisas para os outros, mas não para si mesmas. A garota sabe muito bem como é importante e agradável colocar o coração para o bem de alguém. Afinal, quando era pequena, o tempo passado em sua primeira fazenda foi incrível e feliz. Hazel conta como sonhava quando criança, em ter sua própria fazenda, onde faria todos os seus convidados felizes. Por isso, hoje ela convida as convidadas a prepararem um presente para a pessoa mais querida, elas mesmas. Depois de rolar um barril à frente das senhoras, Hazel informa que elas vão fazer vinho de dente de leão hoje. Mila, que não esperava nada de especial da festa, nunca se surpreendeu com nada, pois sempre foi uma garota muito exigente. Não importa quão deliciosas fossem as sobremesas ou chá, Hazel sempre recebia a mesma resposta de Mila. Mais ou menos. No entanto, o discurso que ela ouviu hoje da dona da fazenda era algo que não podia prever de jeito nenhum e a deixou muito surpresa. Afinal, Hazel estava certa. Ao tentar agradar aos outros, Mila nunca fez nada por si mesma. Uma a uma, as mãos das aristocratas se estendem em direção às garrafas para participar desse evento interessante. Hazel entrega pedaços de papel nos quais as meninas devem escrever seus nomes, dividindo-se em grupos de cinco. As senhoras seguem para a parte principal, preparando as caixas e cobrindo elas com um pano. As garotas devem colocar pétalas de dente de leão lá, evitando os copos verdes para que o vinho não fique amargo. Mila se encanta com o aroma das flores silvestres que é refrescante. Apenas ao olhar para elas, Hazel sugere que ela seja a primeira a observar como devem ficar as pétalas resultantes. Depois, a garota deve dissolver o açúcar na água quente com cuidado para não se queimar, e depois adicionar o fermento. Toda essa mistura infusa é derramada na água com farinha e polpa de laranja descascada. As meninas despejam a base para o vinho nas garrafas com a ajuda de um funil. Em seis meses, cada uma delas poderá apreciar um maravilhoso e saudável vinho de dente de leão. Mila fica imaginando como será beber o vinho refrescante que ela mesma fez no verão. Percebendo que a garota está com sede, Hazel oferece biscoitos de manteiga com chá de hortelã. Depois de saborear o doce, as aristocratas ficam encantadas com seu gosto incomparável. Olhando para o relógio, as jovens notam que já está tarde e é hora de ir embora. Elas comentam como passaram o tempo ali de forma rápida e maravilhosa. Sorrindo, Mila se despede, prometendo voltar a se ver. Kitty que encontra a garota no caminho de volta para casa, pergunta se ela gostou da nova vizinha ou se, como sempre, acha mais ou menos. No entanto, para sua surpresa, Mila responde que a decoração é maravilhosa. Enquanto isso, Hazel ainda não teve tempo de relaxar devido ao sucesso do evento, quando de repente, ouviu alguém gritar que alguém estava se escondendo nos arbustos. No entanto, o imperador imediatamente se acalma porque não era ele quem havia sido exposto. Foi Kitty que Penélope encontrou nos arbustos, e ela não iria deixar tudo assim. Ela quer dar uma lição em Kitty agora. No entanto, justo quando ele estava prestes a se aproximar, Bill reconhecendo ele como sua majestade, salta dos arbustos. Nesse momento, ele sai correndo dali o mais rápido possível. Kitty que foi flagrada por Penélope, e ela é chamada de porca imunda. A garota desesperada, tenta pensar em como explicar sua presença ali. Enquanto isso, Kitty nos encontra mais duas culpadas nos arbustos. Hazel as repreende pelo que fizeram, observando que as meninas deveriam ter vergonha. Uma das garotas começa a chorar admitindo sua culpa por comer como uma porca, e ter devorado até o último pedaço. Porém, o problema de Hazel não é esse. Ela não entende como foi possível entrarem na fazenda secretamente. Para ela, não se pode tratar a comida dessa forma. É preciso ouvir o que a anfitriã tem a dizer sobre os pratos, aprender a história deles e só então comer saboreando cada mordida. Após ouvir isso, Kitty promete compensar Hazel por todo o dano causado. Contudo, Hazel não quer ouvir isso. Uma das meninas fez a manteiga com as próprias mãos por dois dias. Como as ofensoras não conseguirão comprar o perdão com dinheiro, Hazel pensa em outra punição. Ela acredita que trabalho árduo deve ser pago igualmente. Então quer que as meninas trabalhem em sua fazenda ajudando ela. Apesar das protestos delas, Hazel lembra que é a legítima proprietária e possui autoridade máxima sobre o território. Tal comando foi dado pelo ministro da administração do palácio. Portanto, de agora em diante ela aconselha as meninas a serem mais cuidadosas quando estiverem em suas terras. Penélope, achando a decisão excessiva, sugere que, nesse caso, faça um pedido oficial para a punição delas. Depois de alguns minutos, as três começam a realizar as tarefas que Hazel lhes designou. Kit sugere que suas amigas cubram os rostos para que ninguém que passe notem o que estão fazendo. Já de noite, as meninas, muito cansadas com o trabalho, estão sentadas sob uma árvore, completamente exaustas. De repente, Hazel aparece e lhes entrega uma bandeja, elogiando o bom trabalho das meninas. Afinal, foi graças a elas que o evento de hoje foi lembrado por muitas pessoas, então a fazendeira até se sente grata. Kit tenta impedir suas amigas, mas elas já estão saboreando as guloseimas. Uma afirma que essa comida é a melhor que já provou em toda a sua vida. Hazel olha para Kit com um olhar arrependido, que está sentada um pouco mais distante com os joelhos abraçados. Quando as amigas finalmente terminam, as três deixam a fazenda de maronia. Voltando-se para as meninas, Kit diz que terão que se vingar pelo que fizeram hoje. Sentada em seu quarto, Kit lembra como suas amigas recusaram sua proposta de vingança. Elas disseram que o plano delas havia sido estúpido, e aqueles deliciosos bolos da festa do chá ainda estavam frescos em suas mentes. Kit está com muito medo de que seus pais descubram, e nesse momento houve um barulho do lado de fora da porta. A garota tenta se esconder, mas não tem tempo. Um pai furioso entra no quarto. Ele quer saber o que a filha fez, pois acabou de se encontrar com uma funcionária da administração do palácio que lhe contou que a festa foi maravilhosa. O pai fica irritado porque Kit prometeu estragar os eventos e nem passou a noite em casa. Ele grita sobre sua decepção, enquanto Kit tenta segurar as lágrimas, sabendo que esse chorar só piorará. Agora, a garota pede desculpas à mãe, afirmando que a tarefa estava além de suas forças. A mulher entrega a Kit um frasco de um tipo de produto que ela deve adicionar à comida de Hazel. Apesar das garantias de Kit de que a fazendeira sempre é muito atenta, a mãe insiste que sua filha não deve perder para ninguém. Segundo ela, Kit deve brilhar mais do que qualquer outra pessoa e, no futuro, tornar-se pelo menos esposa de um duque. A mãe acredita que uma garota deve sempre buscar mais, mas se não conseguir lidar nem com algo simples, terá que deixar a casa deles. Nota de esclarecimento. Venho por meio desse comunicado informar a todos que participaram da nossa vaquinha solidária em benefício da cirurgia da Senhora Maria. Essa nota tem como objetivo dar total clareza em todo o processo. Então estarei deixando no primeiro comentário o vídeo mostrando detalhadamente todos os valores arrecadados. Se a partir de hoje você vê alguma campanha de vaquinha ou PIX, pode ignorar porque está finalizada. Então assim que terminar o vídeo, vai no primeiro comentário e veja como terminamos nossa ação beneficente. Aqui fica todo o meu agradecimento a todos. Então vamos continuar com o vídeo. Ela ameaça retirar a herança de Kit e deixá-la sem nada. Após ter se farto da sopa de nozes que lhe deram no mercado, Hazel tira uma soneca na mesa. O conde Albert vem visitá-la e acorda ela dizendo que não é hora de relaxar. Ele parabeniza Hazel pela festa bem-sucedida, pois todos ao redor falam apenas coisas boas sobre ela. No entanto, segundo o ministro, agora não é mais possível ficar parada porque o sucesso de ontem é apenas o começo. As atividades de Hazel envolvem riscos sérios e tudo pode desabar a qualquer momento, a menos que ela se posicione. Afinal, este é um campo de batalha e existem inimigos ao redor. O ministro diz que a menina precisa se firmar nas posições que ocupa e recrutar o maior número possível de pessoas. Hazel entrega ao conde a maçã e o chá de hortelã que ela serviu na festa de chá. Como descobriu, o mestre de cerimônias que se chama Coração com Moldura Gracie. Já lhe tinha contado sobre a surpresa de como a fazendeira conseguiu fazer um chá tão bom com as ervas do jardim. Ele aprecia a bebida refrescante e Hazel pergunta se ele recebeu a cesta que ela enviou, a qual prometeu entregar com segurança. O conde agradece pelo pacote que foi muito útil, pois ele quase tinha esgotado todas as provisões de cereais que tinha. Lembrando-se do verdadeiro motivo da sua visita, o ministro decide começar a conversa. Já que a fazenda de Hazel cresceu, os preços na capital estão altos e sua renda está completamente abaixo do necessário. Hazel precisa pensar no que fazer para que a fazenda não entre em decadência. A menina admite que também pensou nisso, por exemplo, em participar de algumas competições. Segundo o conde, uma competição de culinária está acontecendo muito perto. E isso é exatamente o que ela precisa. Este concurso não é uma competição completa, mas é apresentado como uma das atrações do próximo Baile das Flores. A tradição remonta à época em que os nobres apresentavam para a mãe ou esposa do imperador pratos preparados em suas famílias há séculos. Até mesmo aqueles cujos clãs caíram podem participar, como é o caso de Mfield. O vencedor da competição ganhará um anel de ouro que apesar de o valor ser um pouco reduzido pela gravação do estado, não será difícil de vender, segundo o conde. Então, já pensou em ganhar um celular novo gastando apenas R$ 3 e concorrendo com pouquíssimas pessoas? Ou mesmo ganhar R$ 500 enquanto ajuda alguém que precisa? Pois é, agora você tem essa chance. Além de poder ganhar um celular novo, você continua a ajudar com a campanha que encerramos há pouco. Não perca tempo e corre no primeiro comentário. Lá terá a transparência da campanha encerrada e também a forma de participar da nossa nova campanha beneficente e concorrer ao grande prêmio. Então, continuando com o vídeo. Se Hazel decidir participar, precisará se aproximar da dama da corte por cerca de três horas e submeter sua inscrição. Para todas as outras dúvidas, a menina terá que entrar em contato com o prédio principal do palácio. Hazel agradece ao conde pelo conselho, e ele, por sua vez, se mostra muito feliz em ajudar, prometendo avisá-la futuramente sobre mais oportunidades de ganhar dinheiro. Quando o ministro está prestes a partir, Hazel gostaria de perguntar algo a ele, mas muda de ideia. Ela está ansiosa para perguntar sobre Lorde Valentini, mas prometeu a ele manter suas visitas em segredo. Embora seja muito difícil guardar segredos dos outros, ela se vê forçada a permanecer em silêncio. A menina realmente precisa encontrá-lo, mas desde o dia em que ele a ajudou, ela nunca mais o viu. A festa foi um sucesso apenas graças a Valentini, e ela ainda não teve a chance de agradecer por sua ajuda. Então, a heroína pensa. E se se encontrarem por acaso hoje no palácio quando ela for lá para se inscrever? O imperador é apresentado a Rosetta, neta de um membro da família Anui que caiu no campo de batalha. Isander promete lembrar da garota por todos os meios e guardar esse momento para o resto de sua vida. Ele então vira-se abruptamente, declarando que isso é tudo, o que deixa as damas chocadas. No corredor do auditório, outra pessoa pede uma audiência com o imperador. Ele estende a mão para Isander com o relicário da cidade de Mariscal em um travesseiro. Segundo o homem de capa, esse relicário parou de curar as pessoas, até mesmo aquelas com febre. O estranho sorrindo, pede ao imperador para demonstrar sua santidade e abençoar sua mão. Isander responde que não há nada de difícil nisso, então ele pega o relicário. No entanto, para surpresa de todos, o imperador quebra o relicário ao meio e o joga fora ordenando que os habitantes de Mariscal recebam assistência médica de verdade. Hazel recentemente percebeu que Isander se aproximou muito das pessoas, e finalmente ele tem tempo livre. Saru se pergunta quem conseguiu agitar tanto a alma do imperador. Passando pela janela, Isander de repente congela quando vê alguém no pátio. Antes que Saru soubesse, ele nota que o imperador já não está lá. Enquanto isso, Isander observa de perto Hazel para entender por que ela veio ao palácio. Ele pensa sobre o motivo de a menina ter deixado sua fazenda em um horário tão incomum. O imperador é visto pela gerente que se aproxima dele e explica que a senhora que possui o salão pode visitar o prédio principal do palácio a qualquer momento. O imperador tenta se explicar para a garota, pois está realmente interessado em tudo aquilo, mas ela rapidamente se vira e sai. Então esbarra em Hazel que está caminhando pelo corredor com uma cesta. Aproximando-se do gerente, ela pergunta sobre o Lorde Valentini cuja voz ela acabou de ouvir claramente. A mulher insiste que não houve ninguém no corredor, em sua mente. Ela pensa sobre como o imperador desapareceu dali num piscar de olhos. Enquanto isso, Isander escondido na sala ao lado, fica feliz por ter evitado problemas enquanto observa a audição sensível de Hazel. A menina, por sua vez, admite para a gerente que deve ter se confundido, dizendo que é hora de ir. Ela se despede dizendo que se encontrarão logo na fazenda. Certificando-se de que não há ninguém no corredor, o imperador solta um suspiro de alívio. Ele decide investigar o motivo de Hazel estar no palácio de maneira tão inesperada. Ela deve ter um bom motivo para ter deixado seu trabalho na fazenda. Aproximando-se da sala de espera, a heroína percebe que todos já se reuniram. Vendo rostos familiares entre elas, Hazel cumprimenta as garotas e expressa a esperança de que todas elas visitem sua fazenda. Duches Wilde sai do escritório pronta para aceitar as inscrições das garotas para o concurso. Fazendo uma reverência educada, Hazel olha para Duches e a reconhece. Quando a menina trabalhava no banco, os colegas falavam muito bem de Duches, chamando-a de Amazon. Na época, Duches Wilde, conhecida apenas como Adelaide, entrou para o palácio como dama de companhia da imperatriz e lutou bravamente contra as forças do mal. Ela nem tinha medo da terrível vilã Camila Banzo que se apropriou de todo o amor do antigo imperador. Duches foi expulsa mais de dez vezes, mas sempre retornou permanecendo fiel à imperatriz. Por isso, os aristocratas deram a ela o título de heroína das lendas, a corajosa amazona da imperatriz. Folheando os formulários para o concurso, a duquesa fixa seus olhos na inscrição de Hazel, lembrando que ela é a que mais circula nos círculos mais altos. A duquesa observa que a jovem foi bem franca em sua declaração, destacando que o motivo de sua participação é um anel de ouro. Hazel admite que realmente não teve tempo de inventar uma mentira convincente. A duquesa sorri, pois isso é algo novo, já que a maioria das pessoas aqui, ao contrário, precisa de tempo para contar a verdade. Em todo caso, há um procedimento estabelecido, e a duquesa se pergunta se a senhorita M. Fielde está familiarizada com o evento. O concurso culinário faz parte do baile das flores que será presidido por sua majestade. Ao saber disso, Hazel se pergunta o que acontecerá se for ao baile considerando seu relacionamento conturbado com o imperador. A jovem teme que ele se irrite e a expulse do concurso, perdendo assim a chance de conseguir o anel de ouro. A duquesa se surpreende mais uma vez com a forma como Hazel fala abertamente sobre o motivo de sua participação. Duches tenta tranquilizá-la, pois realmente quer vê-la no concurso. Contudo, ela tem uma pergunta. Hazel tem um vestido adequado para o baile? Embora a duquesa considere essa regra tediosa, todos devem usar vestidos, pois no alto escalão, o traje é a linguagem da comunicação. Se você não usar, ninguém vai te ouvir. Hazel fica chateada porque para ganhar dinheiro, ela precisa de mais dinheiro. Como ela foi sincera com a duquesa, ela também decide ser honesta com ela e, portanto, lhe aconselha a se preparar bem. Afinal, no alto escalão, não se pode falar em ganhar dinheiro se nem ao menos se tem um vestido. Se Hazel não tiver certeza sobre sua escolha, ela se oferece para apresentá-la a alguém que entende muito de roupas. A duquesa a instrui a preparar um menu para amanhã e chateada pela falta de dinheiro, Hazel vai embora. Nesse momento, o imperador observa tudo o que está acontecendo de um canto. Senhor Diabel passa pelo corredor e, ao perceber a presença de Xander, decide aproveitar a oportunidade. Determinado a fazer do imperador o marido de sua filha, ele retira um lenço do bolso e o deixa cair no chão. Ao cumprimentar sua majestade, ele finge procurar algo, pegando o lenço e colocando-o no bolso de Xander, sugerindo que a partir de agora, todos os lenços sejam chamados de panos de chão, já que por algum motivo, constantemente caem ao chão. E Xander fica visivelmente frustrado com o fracasso de seu plano e sai. Hazel caminha lentamente em direção à sua casa, ponderando se deve gastar suas economias com o vestido ou se não valerá a pena. Quando pensa em onde poderia alugar uma roupa, alguém bloqueia seu caminho. O homem, com o rosto coberto, pede desculpas por assustá-la. Hazel reconhece sua voz e se alegra em encontrar Lorde Valentini. A jovem admite que já imaginou sua voz mais cedo, aparentemente porque não consegue se sentir em dívida com alguém. Percebendo seu espanto, Hazel revela que sua festa de chá foi muito bem, e o cavaleiro admite que realmente duvidava do sucesso do evento. Ela conta como as senhoras em sua festa prepararam vinho de dente de leão, e o imperador finge não saber de nada, como se estivesse ouvindo sobre isso pela primeira vez. Hazel oferece a ele uma garrafa de vinho, já que em breve, se encontrarão no palácio. Inicialmente assustado, Lorde Valentini rapidamente se recompensa, e pergunta sobre o motivo de sua visita ao palácio. Um pouco envergonhada, Hazel se aproxima do cavaleiro e sussurra se ele por acaso teria um vestido. Surpreso, ele escuta atentamente enquanto ela explica que ouviu que um bom vestido custa o preço de uma carruagem, algo que ela não pode sequer considerar. Ela pensou que ele talvez tivesse um vestido da avó guardado em algum lugar que ela poderia alugar por um preço razoável. O homem lamenta, mas diz que todos os vestidos de sua avó estão no museu. Hazel nota como ele escuta atentamente, e se sente empatizado com seu problema. Ela agradece por ele ter procurado as garrafas para ela durante a noite, pois isso demonstra ser um verdadeiro cavaleiro. Mesmo que possa parecer tolice desabafar para alguém que ela só viu algumas vezes, Hazel não tem medo de contar a Lorde Valentini sobre suas dificuldades. Ela tem certeza de que ele não deixará alguém com problemas passar em branco, e fará tudo o que for possível para ajudá-la. O imperador observa como ela pode ter dificuldades financeiras apesar de se esforçar tanto. Hazel revela que precisa do vestido para participar do concurso culinário no Baile das Flores, pensando que ele é a figura central desse evento. E por mais ingênua que seja, ela consegue entender o que isso significa. Hazel oferece à Lorde Valentini um presente. As cerejas que colheu em seu caminho até ali. De repente, percebe que o cavaleiro desapareceu novamente. Isander se encontra com os administradores para discutir os detalhes do baile que, por ordem do imperador, será realizado este ano como um baile de máscaras. Ele exige que o evento seja realizado nesse formato, ameaçando cancelá-lo caso contrário. Os administradores ficam animados, pois essa é a primeira vez que o imperador faz uma proposta para o baile, e estão ansiosos para agradá-lo de todas as formas. Eles discutem as possíveis razões para o interesse inesperado de sua majestade pela celebração, e concluem que a razão é uma mulher, o objeto do suspiro do imperador, que apareceu pela primeira vez em 22 anos. Sentada em seu jardim, Hazel não sente vontade de fazer nada naquele dia. Ela se pergunta o que Lorde Valentini está fazendo agora. A garota planejava fazer uma torta de cereja, e seria maravilhoso se o cavaleiro pudesse vir até sua fazenda assim que possível. Depois de lidar com a questão do baile de máscaras, Isander, parado junto à janela, refletia sobre onde poderia conseguir um vestido. Percebendo-se preso a esse pensamento, ele não entendia por que era tão natural para ele se preocupar com esse tipo de questão. O imperador tentava se recompor, preocupado que essa garota pudesse tomar mais terras dele, ou que os jornalistas o ridicularizassem nos jornais. No entanto, ao se lembrar dos olhos de Hazel ao chamá-lo de verdadeiro cavaleiro, Isander voltava a ponderar onde poderia encontrar um vestido para ela. Mas o mundo dos tecidos, designs e moda era algo completamente alheio a ele. Enquanto o imperador quebrava a cabeça tentando resolver o problema, de repente se lembrou de Louise. Ao se aproximar da garota, ela fez uma brincadeira sobre quanto tempo fazia desde que haviam se visto pela última vez. Isander pediu que ela saísse mais cedo do trabalho no dia seguinte, e aproveitasse o tempo como quisesse, especificando que era uma ordem imperial. Assim que disse isso, ele saiu imediatamente deixando Louise confusa sobre o que tinha acabado de acontecer. Sem entender o motivo, ela perguntou a Paul se parecia muito cansada, mas ele respondeu que ela estava tão pálida quanto de costume. Empurrando os pensamentos para longe, Louise ficou feliz com a chance de descansar no dia seguinte, e planejou visitar a fazenda de Hazel. A caminho da fazenda, Hazel pensava no cardápio para o concurso. Como o baile seria frequentado por aristocratas e pela família imperial, o menu provavelmente deveria atender aos seus gostos refinados. De repente, Hazel ouviu um ruído vindo dos arbustos e inicialmente ficou assustada. Mas ao perceber que alguém estava preso ali, exausto pelo sol, Bill e Will aparecem reclamando de fome e estendendo as mãos para ela. Hazel ajudou a sair dos arbustos e levou para a sombra. A garota ofereceu algumas frutas recém-colhidas, que eles devoraram vorazmente. Observando os dois, Hazel se perguntou o que poderia ter acontecido com aqueles homens que, julgando pelas roupas, pareciam pertencer à aristocracia. Depois de comerem as frutas, os homens começaram a saborear grãos de soja que Hazel havia comprado no mercado. Nesse instante, ela teve uma intuição. Os aristocratas já haviam provado todos os pratos sofisticados. O que realmente precisavam era algo simples e inovador para eles. Comida caseira seria como uma lufada de ar fresco e provocaria a melhor das reações. Agora, Hazel tinha certeza de que não precisava inventar nada. Ela deveria cozinhar o que sempre preparava. Agradecendo aos homens pela ideia que lhe veio à mente, a garota se despediu e correu para a fazenda. Bill e Will tentaram detê-la para descobrir o nome de sua salvadora, mas ela já estava longe. Olhando um para o outro, decidiram que só poderia ser a deusa da terra, Tara que apareceu disfarçada de camponesa para salvá-los. Ao chegar em casa, Hazel pegou papel e caneta e rapidamente elaborou o menu perfeito para a competição. Satisfeita, ela assou uma torta de cereja com um recheio rico e uma crosta dourada, que ficou simplesmente deliciosa. Depois disso, foi ao palácio para entregar o menu. Assim que o entregou, saiu correndo do escritório para evitar que alguém mencionasse o vestido novamente. Como suas obrigações estavam encerradas por aquele dia, Hazel decidiu voltar para casa e aproveitar sua torta com creme de chantilly. Porém, ao caminhar pelos corredores, não conseguia se livrar da sensação de que alguém a estava seguindo. Mesmo assim, ela estava decidida a não deixar ninguém estragar seu momento. Ao chegar na fazenda, Louise procurou por Hazel em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. Ao andar pelo jardim, a garota notou um vaso com uma flor. Olhando mais de perto, percebeu que a planta havia florescido graças à magia. A energia do feitiço parecia familiar, mas definitivamente não era de Balt ou Kayan. Pensando nisso, Louise suspeitou que fosse algo de Xander. Contudo, nesse momento, ela subitamente sentiu os olhos ficarem pesados e adormeceu ali mesmo. Enquanto voltava para casa, Hazel olhou para trás diversas vezes, mas não viu ninguém a seguindo. Ao chegar aos portões da fazenda e perceber que estavam entreabertos, pegou uma pá, pois acreditava que talvez alguém tivesse invadido sua casa. Após verificar todos os lados, encontrou Louise deitada no chão perto do vaso. Jogando a pá de lado, Hazel correu até ela, temendo que algo grave tivesse acontecido. Ao virá-la, percebeu que ela simplesmente havia adormecido. Ao acordar, Louise estava confusa sobre o que a fez cair no sono daquela maneira. Hazel explicou o que era o efeito de seu lótus, uma flor que alivia a ansiedade e tem propriedades calmantes. Ainda tentando se lembrar de algo importante que estava pensando antes de adormecer, Louise comentou que seu dia de folga havia sido por ordem do imperador. Hazel ficou preocupada, suspeitando que ele estivesse tramando algo. Mas Louise tentou tranquilizá-la, dizendo que se soubesse de algo, a informaria imediatamente. Enquanto trabalhavam juntas na fazenda, Hazel explicou a Louise como podar os brotos laterais dos pés de tomate, para que os nutrientes não se dispersassem. Foi nesse momento que Louise percebeu que Xander estava fazendo o mesmo na vida dele, concentrando-se no galho principal e impedindo que a energia se espalhasse. Quando Hazel perguntou de quem a garota estava falando, ela contou uma antiga história. Muitos rumores circulavam pelo império de que o antigo imperador era um mulherengo. Ele teria sido cegado por Scylla e, ao mesmo tempo, odiava e torturava a imperatriz e Xander. Tanto o jovem Xander quanto a própria imperatriz sofreram muito com tal atitude. Por isso, ainda criança, o garoto jurou que demonstraria interesse apenas pela futura imperatriz. Por conta desse juramento, qualquer garota que se aproximava de Xander enfrentava um muro intransponível. Ele sempre comparecia aos eventos oficiais acompanhado de sua prima, a princesa Athena. Contudo, Hazel não conseguia entender essa situação, pois acreditava que para saber se alguém era a pessoa certa, era necessário primeiro conhecê-la melhor. Segundo Louise, Xander tinha constantes dores de cabeça devido aos ministros. E como resultado, seu coração havia se tornado de pedra. Deitada em um campo aberto, Louise aproveitava um lindo dia de verão, descansando e relaxando. Observando da varanda, Hazel informou que o trabalho estava concluído por aquele dia e a convidou para entrar em casa. A anfitriã colocou na mesa uma torta de cereja recém-assada, que agradou muito a convidada. Além da deliciosa torta, Hazel ofereceu frutas vermelhas com chantilly. Olhando ao redor, Louise percebeu que a casa não possuía a gaveta refrigerada necessária para um lar. Hazel admitiu que não podia pagar por isso e comentou que o ministro estava certo ao dizer que ela precisaria de dinheiro para a fazenda. De repente, voltando-se para Louise, Hazel perguntou se ela tinha uma avó. A convidada não entendeu a razão da pergunta, mas respondeu que sua avó era a líder dos vampiros. Hazel ficou animada e imaginou que a avó de Louise deveria ter muitos vestidos diferentes. No entanto, Louise explicou que sua avó preferia ternos pretos a vestidos. Quando perguntou por que Hazel queria saber sobre sua avó, descobriu que Hazel planejava participar de um concurso. Para isso, precisava de uma roupa adequada, algo que no momento não podia providenciar. Por isso, decidiu pedir ajuda a Louise. Com um sorriso, Louise disse que Hazel poderia pegar emprestado quantos vestidos quisesse. Louise esperava que isso ajudasse a fortalecer sua amizade com Hazel. Ainda assim, Hazel não estava certa de que daria certo, pois os vestidos de Louise ficariam largos nela. Louise tranquilizou ela, dizendo que resolveriam isso juntas e que, em agradecimento pela deliciosa torta, resolveria o problema. Hazel estava na espera da volta de Louise Galhardo, que estava ausente da mansão há algum tempo. Quando ela voltou, estava acompanhada de Balti que contou que, ao encontrar Louise no caminho, ela o convidou para ir até a mansão juntos. Ele então convenceu Hazel de que entendia bastante sobre vestidos. A garota, por sua vez, ficou irritada, pois sentia que ele estava seguindo ela. Agradecendo a Louise pela preocupação, os três deixaram a fazenda. Ao chegarem à entrada da propriedade de senhorita Galhardo, o mordomo saudou educadamente, emocionado por ver que sua senhora finalmente trouxe uma amiga para casa, até derramou uma lágrima. Hazel olhou ao redor maravilhada. A mansão era tão linda que superou todas as suas expectativas. Ao entrarem no quarto de vestir de senhorita Galhardo, Hazel ficou paralisada. Nunca havia visto tantos vestidos juntos. Louise sorrindo, a convidou a escolher o que quisesse. Hazel, surpresa, notou que todos os vestidos tinham tamanhos diferentes. Louise explicou que esse era seu hobby. Comprar vestidos que chamassem sua atenção para mais tarde, talvez dá-los a alguém. Entre as opções, havia até vestidos muito pequenos para crianças. Senhorita Galhardo ficou um pouco sem jeito, achando que Hazel não estava gostando de tudo aquilo. Mas Hazel apressou-se em garantir que a principal coisa era que Louise gostava de tudo isso. Ela sentia felicidade ao comprar esses vestidos e acreditava que um quarto cheio de vestidos que fazem uma garota feliz era algo belo. Ao ouvir isso, Louise sugeriu que em vez de emprestar os vestidos, Hazel os tomasse de forma definitiva, pois ainda não havia conseguido dar nenhum deles a alguém. Senhorita Galhardo ficou extremamente feliz com isso, e Hazel aceitou a oferta de bom grado. Nesse momento, três empregadas entraram na sala, prontas para ajudar Hazel a trocar de roupa. Apesar de Hazel achar que conseguiria se arrumar sozinha, as empregadas a pegaram para cuidar de seu visual, incluindo o cabelo. Enquanto isso, Louise e Balte tomavam chá no sofá. Quando Hazel saiu, agora vestida com um lindo vestido amarelo de musselina, ambos ficaram maravilhados. Balte a sentiu com aprovação, e Louise ficou encantada com a forma como o vestido combinava com a pele branca de Hazel. A senhorita Galhardo, por sua vez, queria experimentar um vestido de seda verde. Depois de trocar de roupa, Hazel saiu, e todos ficaram encantados com o quanto ela estava deslumbrante. Inspirados, tanto Louise quanto Balte decidiram tentar outros vestidos. Balte observava satisfeito, pensando que não deveria ter se preocupado com a possibilidade de as garotas não se darem bem, pois agora estava tranquilo, vendo que Louise finalmente tinha uma amiga. Ele imaginava como Laurenti e Cayan ficariam felizes com essa notícia. O mordomo entrou na sala e, ao saber que Louise estava bem, suspirou aliviado. Ele trouxe para as meninas um livro com imagens de trajes de aristocratas da corte que iriam ao baile. Este seria o primeiro baile sob o novo imperador, e o livro trazia imagens do período anterior de seu reinado. Louise estava certa de que o livro seria útil para as garotas. Na primeira página, havia uma imagem cativante da roupa da imperatriz, mas ela não compareceria ao baile. Ela havia passado por muitas dificuldades quando jovem, e agora não poderia se esforçar tanto. Louise adoraria apresentar Razel à imperatriz, pois tinha certeza de que ela adoraria. Balte concordou com essa ideia, e de alguma forma, Razel tinha certeza de que a imperatriz era uma pessoa muito boa. Ao virarem a página, Razel perguntou sobre o que era um traje mostrado, e Louise explicou que era o traje de noite da corte. Senhorita Galhardo se lembrou do Sr. Landolfi que aparecia na imagem, e ela e Balte começaram a comentar sobre o quão bom cavaleiro ele era, e que pena que não conseguiram com a senhorita Adelaide, pois segundo eles, os dois formavam um belo par e eram ambos pessoas muito próximas da imperatriz. Quando Razel pergunta se Sr. Landolfi estava sob autoridade direta da imperatriz, Balte responde que não, e que ele nunca foi, tanto naquela época quanto agora. Esse cavaleiro pertence à imperatriz. Agora Razel entende que essa posição não é necessariamente a de um servo, e começa a refletir. Lorde Valentini quando a conheceu, nunca disse que era servo do imperador. Quando Balte sai, as meninas se divertem bastante se vestindo com roupas estranhas que encontram no guarda-roupa da Srta Galhardo. O mordomo entra na sala e as avisa de que já está tarde, é hora de se prepararem para dormir. As meninas estavam se divertindo tanto que nem perceberam que a noite já tinha chegado, e era hora de Razel voltar para a fazenda. Ela se lembra do motivo de sua visita e da dúvida de qual vestido escolher, pois tinha provado muitos. Louise aconselha Razel a escolher um vestido de musselina amarelo, que combina muito bem com seus cabelos castanhos. Isander está sentado em sua varanda, organizando papéis, quando de repente houve passos no pátio. Virando-se, vê Razel chegando em casa, carregando caixas pesadas, e percebe que o problema com o vestido aparentemente foi resolvido. O imperador pensa que a pobre senhora da fazenda provavelmente recebeu o melhor vestido como presente de um colecionador vizinho. Ele sorri, pensando em como é bom que as pessoas certas estejam por perto, e que agora ele não precise se preocupar. No entanto, ele se dá conta de que estava se preocupando, e esse pensamento o atinge como um raio. O imperador se tranquiliza dizendo a si mesmo que Razel não terá tempo de vigiá-lo devido aos preparativos para o concurso de culinária. Ele acha que assim, colocou a base para se livrar dessa dor de cabeça, e por isso agora está calmo. Na manhã seguinte, quando o imperador sai para um passeio, nota um cavalo correndo em direção a uma galinha que havia escapado da fazenda de Razel. Ele para o cavalo e pega o animal de estimação da garota que parece reconhecê-lo, e sente como se a galinha de algum modo obrigasse a ser mais suave. Ele a coloca em seu bolso. Agora, o imperador tem uma nova preocupação, mas só após lidar com ela ele poderá se sentir aliviado. No entanto, para começar, sua majestade está ocupado com questões administrativas urgentes. Depois de terminar seus negócios e colocar a galinha na mesa, Isander assume novamente a forma de Lorde Valentini. É hora de o pássaro voltar para casa, e o imperador o pega cuidadosamente em suas mãos. Ao se aproximar da cerca da fazenda, percebe que a galinha é grande demais para escapar por ali, e se pergunta como ela conseguiu sair. Colocando o animal no ombro, vai até a porta da casa para entrar e deixar o filhote dentro. Ao abrir a porta, o imperador congela ao sentir um cheiro desagradável que traz lembranças ruins. Ali está ele, um pequeno garoto sentado à mesa com uma mulher em sua frente, olhando para um prato em que uma poça vermelha se espalha. Ao recuperar a consciência, o imperador olha para a mesa onde está o menu de Razel para o concurso. Seus olhos percorrem as linhas e ele pensa que com o menu assim, a garota certamente perderá de lavada. Nesse momento, Razel entra pela porta com uma pá nas mãos acreditando que um intruso invadiu sua casa. Ao perceber que era Lorde Valentini, a garota esconde a arma. Lorde Valentini pede desculpas por entrar sem permissão, e explica que veio devolver a galinha. Ele compartilha com Razel a suposição de que o animal fugiu porque alguém entrou em sua casa. Olhando para os papéis na mesa, Razel sugere que alguém estava tentando sabotar seu menu. Ela admite que ainda não sabe quem foi, mas que há alguns dias, sentiu alguém a observando pelas costas. Ela acredita que o ladrão, sabendo que não poderia agir através da duches incorruptível, fez um menu falso e o deixou ali. Como Razel não tinha discutido nada com ninguém durante a seleção e envio dos menus, o criminoso decidiu vir até sua casa. A garota decide anunciar sua intenção de fazer uma torta de sardinha com molho de salsa, planejando usar desinformação para descobrir o ladrão. No dia da competição, ela irá chegar cedo e preparar a torta, um prato que as nobres jamais se aproximariam, com o forte cheiro de peixe. Apenas uma pessoa, aquela que sabe que a torta é de Razel, se arriscaria a se aproximar, e será ela quem se entregará, revelando ser a verdadeira saboteadora. Após compartilhar seu plano com Lorde Valentini, Razel diz que irá ao baile com o vestido amarelo que o principal colecionador do palácio lhe deu. A garota também menciona que, ao escolher o vestido, contou com a ajuda do especialista em trajes, Sr. Balt. Isso surpreende Xander, pois ele sabia que seu amigo era especialista em peles, mas não em vestidos femininos. Lorde Valentini pede para ver o vestido, e ela o mostra com prazer. O homem, segurando a mesa para não demonstrar seus sentimentos reais, observa com desgosto o péssimo gosto da roupa. Ele espera que tudo aquilo seja apenas um reflexo de um hábito, mas ao olhar novamente, se convence de que aquilo parece uma fantasia de palhaço. Xander não entende como Louise não conseguiu convencer a garota a escolher outra opção. Enquanto isso, Razel não compreende a reação estranha dele. Quando Valentini pergunta por que ela escolheu aquele vestido, ela responde que queria carregar a energia da senhorita Galhardo. Por isso escolheu a cor e o tecido que ela recomendou. Para Louise, um vestido decorado com uma fita no ombro mostraria sua superioridade e desejo de vencer. Xander batendo a testa, percebe que todos estavam distraídos na hora de escolher o traje. E isso provavelmente se deve ao fato de que a mente maluca dela e de seus cavaleiros. Valentini admite que embora não seja muito versado em vestidos, tem certeza de que se Razel for ao baile com esse vestido, todos ficarão chocados e Louise por sua vez, ao ver que a garota está sendo apontada, ficará chateado. Ele pede para Razel dar uma olhada na renda que ficou amassada como papel. Então sugere que a garota pegue o vestido de um lado. Ele o segura com um arco e pede que ela puxe na contagem de três. No entanto, após puxarem, eles param como se estivessem enraizados no lugar. Então depois o vestido se rasga ao meio. Valentini não esconde sua surpresa, afinal para ele, é assim que normalmente as dobras de cobertores são alisadas. Razel com lágrimas nos olhos, pergunta o que deve fazer agora. Xander sabe que o problema poderia ser resolvido comprando um novo vestido, mas falta pouco tempo antes do baile, e ele terá que revelar sua identidade como imperador para encontrar o vestido nas botiques lotadas de damas nobres, o que pode gerar rumores que chegariam até Razel. Ele diz a Razel que por enquanto não há nada que ele possa fazer e que terá que consertar o vestido ele mesmo. Apesar de Razel saber como costurar, ela nunca usou um vestido como esse, por isso não entende muito bem. Xander entende que ele deve assumir a responsabilidade por algo com o qual não tinha certeza até agora pouco. Ele se lembra de ter visto pela manhã, mais de vinte meninas usando vestidos, ao recordar como eram. Percebe que esse pano ridículo precisa ser retirado imediatamente do traje. O Lorde Valentini promete a Razel fazer tudo o que puder e a garota diz que certamente confiará nele. Após algumas horas de trabalho, o trabalho finalmente é concluído. O vestido está arrumado, e o design parece como se tivesse sido planejado assim. No entanto, Razel acredita que a senhorita Louise deveria saber que o vestido foi alterado. Valentini pede à garota para não se preocupar com isso, pois quando Louise que não entende de roupas, a ver no vestido, ela ficará muito feliz e não lembrará de nada. Valentini tem certeza de que Louise acreditará que a própria Razel escolheu o vestido, e até contará isso para todos. Na sua opinião, até Balti que saberia que isso não é verdade não diria nada. Ele percebe que ao falar de Balti, Valentini tropeça na palavra, referindo-se a ele simplesmente como se. Esse deslize faz com que a garota pense que esses dois devem ser bastante próximos. Razel pergunta se agora é o momento para ele desaparecer. Mas, para sua surpresa, ele pergunta se a garota vai convidá-lo para o jantar. Razel admite que não preparou nada hoje, o que surpreende muito Valentini. O problema com o vestido foi resolvido com sucesso, então agora é hora de focar em outra etapa importante, cozinhar. Razel planeja preparar um jantar no estilo rústico tradicional, pois a partir desse momento, a verdadeira batalha começará. A garota diz que Lorde Valentini provavelmente teria desaparecido novamente, e que seria bom que um dos aristocratas provasse seu prato. O Lorde lembra a ela de que ele não foi a lugar nenhum, sem perceber, já se senta à mesa enquanto Razel coloca o pão. Percebendo que o frango do menu de competição levaria muito tempo para cozinhar, a garota oferece a Valentini um ovo poché. O homem concorda em comer qualquer coisa que Razel prepare. Depois de morder um pedaço de pão com ovo, ele não entende como um prato tão simples pode ser tão saboroso. A garota traz legumes para a mesa, que usará para os pratos de competição, e coloca uma cenoura incrivelmente brilhante e aromática. Valentini pensa como ela é talentosa, já que conseguiu cultivar algo assim sozinha. Colocando uma cesta à frente do Lorde, Razel pede sua ajuda para descascar as ervilhas. Pegando a vagem com as mãos, Isander pensa sobre a absurdidade da situação em que o imperador está sentado na cozinha descascando ervilhas. Enquanto ele faz isso, Razel vai preparar um ensopado de legumes que levará um bom tempo. Então, a garota traz milho para a mesa, que colheu com antecedência e agora pode ser consumido inteiro. Olhando para o milho, Valentini admite que nunca comeu um assim, pois não sabia que podia. Ele lembra que durante suas viagens, uma vez se perdeu na região da fronteira, onde ficou o dia todo vagando, mas em todo lugar que passou havia apenas milho jovem. Quando conseguiu sair, soube que era uma área onde o milho selvagem crescia, e ele passou o dia todo ali com fome sem saber que as espigas podiam ser comidas. Depois de terminar de refogar os legumes, Razel sugere que Valentini experimente enquanto ainda estão quentes. O Lorde aproveita o petisco que parece um jardim bem cuidado no meio do mato. No palácio, a comida é principalmente gordurosa, por isso raramente consegue saborear algo assim. Valentini admite que parece estar comendo um prato feito com ingredientes de alta qualidade trazidos de fora. Finalmente, é hora de provar o frango frito com uma crosta dourada. Valentini fica encantado com o incrível sabor da carne, que derrete na boca e está imersa em especiarias aromáticas. Razel oferece a ele um pouco de cidra gelada que combina perfeitamente com o frango e os legumes. Depois de degustar todos os pratos com prazer, Valentini conclui que Razel é uma cozinheira incrível e que alcançará bons resultados. Ele tem certeza de que a garota está garantida para vencer a competição, pois tem grande habilidade e uma visão fresca. Razel sorri com suas palavras animando e lhe dando confiança. Ao limpar a mesa, a garota agradece ao Lorde, pois, se ela tiver sucesso, será apenas graças a ele. Ele está prestes a dizer algo a ela a respeito do baile, mas Razel o interrompe, lembrando que ela guarda o segredo deles e não contará a ninguém mesmo que se encontrem lá. Valentini responde que estará ocupado com outros compromissos e que não irá ao baile. Inicialmente, a garota não consegue esconder sua decepção por não ver o Lorde no evento, mas logo sorri e declara que o isenta de todas as acusações de abuso do pintinho. A garota tem certeza de que se não fosse por Lorde Valentini, Tiberius não estaria mais neste mundo. Agora o cavaleiro se dirige à porta e Razel pede para que ele a visite na fazenda após o baile. Ela quer contar como foi o concurso. Valentini concorda e sai. Ele se senta na janela de seu quarto à noite e reflete sobre o dia que passou. Ele pensa sobre como aquele lugar estranho, a fazenda, era onde inicialmente foi para descobrir as fraquezas de seu vizinho, mas de repente, não há mais vestígios do objetivo anterior. Ele continua a se esquecer de que é o imperador herdeiro do trono. Isander sempre viveu como se estivesse no palco, acostumado a olhar constante de todos. Em algum momento, começou a se perceber da forma como era visto pelos outros, tornando-se um ator que não pode descansar um segundo. Porém, quando chega à fazenda, ele simplesmente se entrega à comida deliciosa sem pensar em como está sendo visto pelos outros. É um lugar especial. E é por isso que os rostos de seus amigos se tornam tranquilos depois de uma visita à fazenda. Enquanto se deita na cama, Isander lembra do fato de um intruso que irá impedir Razel de vencer o concurso. Uma cena horrível e sangrenta do passado surge diante de seus olhos mais uma vez. Isander entende que se alguém for estragar o prato de Razel e tentar envenená-la, ele não será nada codial. Então por hora eu vou ficando por aqui. E se você quiser mais parte dessa história, comente que quer continuação da fazendeira. E se você quer ganhar o celular novo ou 500 reais, saiba mais indo no primeiro comentário. Então nos vemos no próximo vídeo. E se você quer ganhar o celular novo ou 500 reais.